Já estamos ao vivo aqui, monstros do rádio! É, a gente vai bater um papo super legal aqui com um grupo de comunicadores da década de 1990. Estão atuando até hoje, alguns na TV, outros estão vendendo ser, caramba, farpado. Outros... Ó, o pessoal já tá rindo aí. Ah, já vou ter que colocar o pessoal aqui, ó. Olha aí, que legal, gente. Que é o seguinte, qual que é a ideia desse grupo aqui? Só pra sintonizar quem vai acompanhar a gente aqui, a gente já tem aqui com a gente aqui, acho que é o Marcelo, se não me engano, do Container Village, aqui em Uberlândia, lugar super fantástico, já tô na fila aqui. Um salve ao grande Fernando Cortez, que deve entrar daqui a pouquinho aqui também. Que é o seguinte, a gente tava, antes da pandemia, a gente fazia encontros aqui em Uberlândia, na casa do Fernando Cortez, um churrasquinho ou outro e tal, e sempre encontrava com a turma, né? O último tivemos até Michael Jackson ao vivo. Até um cover do Michael Jackson, cantou lá e tal. E aí veio a pandemia e a gente não se encontra mais pra contar a história, né? Vamos esperar passar isso aí, todo mundo ser vacinado, bonitinho e tal, passar esse momento pra gente voltar. Então, por enquanto, eu resolvi convidar o pessoal pra gente fazer uma live por mês aqui, pra falar, contar história, relembrar e manter esse contato aqui, que é o mais importante, né? Olha quem tá com a gente chegando aqui também. Olha o Fernando Cortez aí, ó. Eee! Fernando Cortez aí. Então, a gente tem aqui, por enquanto, tá? Vai chegar mais gente, o Renato Peters, que é o da turma toda, é o que vingou, que foi pra Rede Globo, que tá lá em São Paulo. É o que deu certo! O Horácio Póvoa, que mora em Araguari, ele tem a Cativa Web, trabalha na Cativa Web. Alvorada Net agora, Alvorada Net. Agora, Alvorada Net, ele vai falar sobre esse projeto novo que começa amanhã, né, Horácio? Quinta-feira. Quinta-feira, depois de amanhã. Você tá acertando tudo, acertou o nome da rádio, o dia que vai começar. O Fernando Cortez, que trabalhou com a gente aqui lá na época da Rádio Alvorada. Pode beber na live? Já foi diretor de rádio, já trabalhou com política, hoje é milionário, uma hora numa só... Bate aí, ô Renato, bate aí, bate aí, bate aí. O Jefferson Klebs, que é vendedor de arambo farpado, tá aqui com a gente. Esse aí é monstro. E por enquanto aqui também, o Alexandre Dias. O Alexandre Dias é locutor, a gente trabalhou junto na Líder FM, né, Alexandre? Em 97, 98, se não me engano. E hoje você tá na Paranaíbe, é isso? Paranaíbe FM aqui em Uberlândia, você é o cara das externas, né? Você vai fazer flashes e tal. Hoje eu sou o mais bom bril do que externo. Faltou o cara que limpa a torre e chama o Alexandre lá. Mas não querendo atrapalhar, mas já atrapalhando, ô Alexandre, prazer conhecer você. Prazer, igualmente. O meu amigo e meu contemporâneo, o Nivaldo Júnior, antes de ontem, comunicou os seus 30 anos de rádio. E eu fiz parte, eu nasci na mesma maternidade dele, na Visão FM, em 1992. Olha só, o Nivaldo, nós dois começamos... Eu já tinha um tempinho antes aqui no Herigüeli, né, mas... E é bacana. E o Nivaldo falou, Nivaldo, você vai fazer um churrasco aí, né, cara? 30 anos de rádio, locutor... Locutor master da Paranaíba, né, cara? Hã? Master que ele é gordo. Vai falando aí que eu vou... Eu vou mandar o link pra ele, ver se ele entra. Não, manda pra ele. Calma aí, chama o cara, chama o cara. Pô, 30 anos de rádio, cara? Tem, 30 anos. Eu fiz 30 anos passado, velho. 2020, eu fiz 30 anos de rádio. E tem umas coisas... Eu e o Cebola, eu e o Cebola, estamos da mesma época aí. E tem umas coisas que eu só pego de surpresa, né? Eu falo, 30 anos de rádio? Mas é um negócio, 30 anos, né, cara? Não são 30 dias, né? Eu, essa semana, vou fazer lá uma simulação do INSS pra vir aposentado ali. E aí, graças... Eu achei, já estou aposentado, né, pelo tempo que eu estou. Mas graças ao Bolsonaro ainda falta 6 anos. Ah, já está quase. Falta 10. Sabe lá se está vivo até lá ainda, né? Mas você está novo, cara. Está meio acabadinho, muito estrada de chão, né? Mas assim, está novo. Isso aqui é... A idade está boa. A idade está boa. Esse é o Jé, pessoal, Clé. É o Goi Concheia. Jornatius. Não, não faz isso não, senão você faz a venda cair. Aliás, denúncia. A cabelo aí desacionada. Denúncia. Está aqui embaixo o homem que fez eu perder o emprego. É Jefferson Clévis. Não sei se ele sabe essa história, mas... O que aconteceu, Jé? Jefferson Clévis me fez... Já vamos começar... Hoje as histórias vão aparecer. Temos o Renato Peters na casa dele. Hoje o negócio, ele solta a língua. É, Renato. Oh, sorte que você foi mandado embora, né, Renato? Tem umas coisas que é boas, né? Eu faço parte dessa história, né? Da evolução. Ô, Jefferson, cara. Ô, Jefferson, tem que te dar uma beirada, fazer uma festa. Tem, tem que... Eu estou devendo uma parte para ele ir. Tem um cara aqui atrás de mim que falou que não vai participar, não. Já grita ali. Chegou que você lembra de container do vagão? Vagão, vagão. Chega aí, maninho. Cadê o maninho? Cadê o maninho? Cachaceiro. Vagão, container, container. Ó, eu lembro do maninho, que tinha o Belchó, que trabalhava lá na rádio. Ele cheirava... O Brechó, cheira aqui. Cheira aqui, Brechó. Cheira aqui. Ô, maninho, abração aí, irmão. Oi, irmão. Maninho, maninho. Ô, Fernando Cortese, ó. Tem um amigo nosso aqui, o Marcelo, né? É. Do Container Village, aquele aqui, ó. Isso. Tá com a gente aqui. Mandando um abraço para você. E já relembrando que, ó, o Fernandão vai bancar um churrasco para nós aí, que agora ele tomou posse, atual presidente do Rotary Club de Uberlândia Sul, ó. Ô, menino. É. A hora que tiver todo mundo vacinadinho, todo mundo virar jacaré aqui, nós vamos lá para a casa do Fernando Cortese, que ele vai bancar um churrasquinho para nós lá. Mais uma vez, né? O Renato ainda não foi, né, Renatão? Você tá aí faltando. Não, não, eu, eu, poxa, tô querendo ir muito, cara. Mas é, aqui é, a gente vende a alma para o capê também, mas é difícil, velho. Sair daqui, é. Cuidado, você não fala isso, que os caras vão gravar. Ô, Renato, você fala isso aí, os caras falam assim. E a pêta, veja essa do repórter. Olha, o cara falou aí, ó. Olha lá, depois fala que a gente... Olha lá, já que a gente vende a alma, falei que é isso aí, ó. Aliás, o Renato... O Fernandão, nós temos uma excursão lá para Marzagão, velho. Não sei se você lembra, não. Eu ia falar isso agora, Renato. Eu? Ah, o Fernando Cortese, excursão. Cortese. Ah. O Renato vai contar aí, nós quase atropelamos um carro. Alguém dessa turma aqui foi naquela... Alguém dessa turma aqui foi naquela excursão para Barretos, da Rádio Alvorada. Você foi, Fernandão? Olha, nós dois fomos atrasar lá quatro horas, você lembra disso? Fala de novo. De Barretos. Nós dois fizemos o ônibus atrasar a volta umas quatro horas. Porque a gente ficou perdido lá na feira, muito grande lá, né? Você ficou perdido na feira lá com a... Como é que ela chamava lá? Lúcia Veríssimo. 2J Araguari na feira de Barretos. Vai dar pau. Vai dar pau. Você gosta de soltar o povo ali do garimpo, Conceição dos Alagões. São Paulo é a primeira vez. O cara não... Ele se perdeu dentro da feira, o negócio assim... Foi desse jeito. A gente estava... Nós estávamos soltos lá e tinha uma turma lá das dançarinas... Pôr e Adrioli na área. Ô, Fernandão, toma cuidado aí com o que você fala aí. Não, mas ó, gente, é bom lembrar que isso foi há quase 30 anos, tá? Eu estou quietinho aqui. Eu estou quietinho aqui. Na época que o Nivaldo Júnior nem era locutor ainda. Exatamente. E as meninas lá queriam saber como é que lidava com rádio, microfone, essas coisas. Não, mas esse negócio de rádio... Você falou um negócio interessante? Porque o rádio naquela época tinha essa magia assim que... Não existia essa tecnologia de hoje, né? Rede social e tal. Então era a voz do cara, bicho. Então, por exemplo, eu entrava no ar e falava assim... Alô, você nasceu ZYC 867 98,7. Visão Uberlândia, Minas Gerais. As meninas... Ah, eu quero falar com você fora do ar. Não, pode falar do ar. Como é que você é? Assou lourdes, olhos azuis, corpo atlético. Não, assim, era um espetáculo. Mas nem acreditava, né? Na hora que via, coitado. É verdade. Quero falar com você fora do ar. Você podia saber que tinha surro em casa. Aquele jargão, né? Que o rádio é... O rádio... A gente vendia a imagem, né? Hoje já não vende mais. A imagem já está no rádio, né? É um negócio... Mas é bacana isso. E hoje o rádio é imagem junto, né? No estúdio, você está colocando câmerazinha, entrando no YouTube há mesmo tempo, né? Eu estava comentando aqui, Renato. Eu estou igual aqueles velhos. Você sabia que não? O senhor já falou na última isso. Mas para repetir, você está com Alzheimer. Nem esquece que fala. Eu comentei aqui, por exemplo. A primeira transmissão via celular em Uberlândia foi eu que fiz para a Rádio Cultura AM no programa Balancê na inauguração do sistema de telefonia celular. Peguei o do Décio, que era o vice-presidente do Grupo ABC Algar. Negócio assim. Então, assim, como é que você imaginava que em 1994... Isso foi feito, cara. Em 1994, cara. Aí, ô Renato, você está falando isso. Eu estava num curso com o Celso Latgê em Uniglobo Bauru. A gente foi fazer o Uniglobo Bauru. Então, a Tereza Garcia, que estava... Para quem não está entendendo o que nós está falando, né? A Tereza Garcia era editora-chefe da Globo São Paulo e o Celso Latgê era editor do Fantástico, uma coisa assim. E o Uniglobo era um mini-curso que naquela época não existia EAD hoje, né? Então, você tinha que fazer o curso. Aí, o Celso Latgê falou assim... A gente comentou... Eu ia usar ao vivo, né? Isso em 2001. Não, daqui a uns dias vocês vão pegar um celular e vão transmitir ao vivo. Ih, rapaz, o cara ficou doido. O cara está ficando velho, gaga, pegar celular e transmitir ao vivo de celular. Ele falou isso em 2001, no curso do Uniglobo, lá em Bauru. Aí eu falei, olhei e virei para a Tereza Garcia. E falei, coitado, esse menino aí deve estar... Deve ter problema, né? Antigamente tinha que montar o link, né? Tinha que ligar o link na linha telefônica. Hoje é... Você faz com o Alexandre Dias aqui. Você faz com o celular, né? Um Conrex. É um aparelho importado. Acho que o Renato e aquela turma do Sistema Globo deve usar um aparelho via internet. 5G. Som de estúdio. Até nele a gente liga o microfone sem fio, desses que você, quando canta, faz show aí. A gente usa som de estúdio. Mesma coisa que está do lado do locutor lá no estúdio. Chama Conrex. Até porque celular seria só para transmissão, só flash, né? Porque para uma cobertura de evento tem que ser equipamento desse mesmo. Não, não. A gente usa só para flash. A Paranaíba tem só para flash. Não faz cobertura de evento, não? Porque a gente fazia com linha de telefônica para cobertura e ficava ligado o tempo todo. Se precisar, liga na mesa. Peça de rodeio e tudo. Aí eu fico ouvindo essas conversas aí. Eu lembro do Elton Domingues na Rádio Cacique do Araguari. Aí a Semig desligou a energia. Você é meio pareidinho com ele, com esse óculos. Ele fala, essa é a cara do Elton Domingues. Não, mas o Elton é meu padrinho. O Elton que me colocou no rádio, né? E aí o Elton Domingues... Ele te colocou no rádio. É, me colocou no rádio mesmo. Uai, gente, por que vocês estão rindo aí? Não, não. A Semig cortou a energia da rádio. Cortou o coiteirão, estava sem energia, né? O Elton Domingues, cara, pegou uma maletinha com seis pilhas, aquelas pilhas grossonas. Ele com seis pilhas, a rádio funcionou a tarde toda. Ele pegou um toca-fita. Ele pegou um toca-fita, pegou a fita cassete, colocou num toca-fita e pegou isso na rádio cacique aqui em Araguarica, pôs aqui. Aí hoje em dia, essas músicas aqui, essas merdas aí, essas músicas. Puta, né? Eu falo isso mesmo, tô nem rindo. As porcaridas. Mas é, pior que é verdade. Mano, não posso falar nada. Se você gosta, quem gosta, que gosta. Parabéns, velho. Também tem uns loucos que gostam disso. Aí, a rádio no ar, cara. Entendeu? A tarde inteira. Aí hoje os caras falam, não, porque... Aí quando fala nossa época, né, Renato? Os chiques eram os app-link, né? Sistema de app-link, transmissão. Hã? Beta? Beta D35A? O Elton Domingos, se a NASA não conseguir falar lá com o Marte, ele chama o Elton lá que ele consegue. Ele arruma o negócio. Ele conecta. A guiarra dele lá. Ele conecta. Mas eu preciso falar desse ser humano aqui, esses Jefferson Clássico, porque... Vou falar, vou falar. Primeiro que ele é um cara que, em rádio, a gente sempre admirou. Eu, pelo menos, sempre admirei. E o Jefferson é isso aí, cara. Era um cara doido, era misturado ao mesmo tempo, e a gente ouvia aquele cara. E eu não sei se ele sabe disso, mas a gente acompanhou, porque naquela época tinha isso. Você... Não naquela época, hoje. O Jefferson, pra mim, é um ídolo, cara. É um ídolo... Porque primeiro é um ídolo na rádio, porque eu sempre quis chegar na rádio, e depois, um dia, eu olho na TV... Era TV Triângulo ainda, Jefferson? Já era integração? Já era Triângulo que eu fazia, né? Triângulo, depois integração. Peguei a Triângulo e terminei na rádio. Aí eu olho, o Jefferson virou repórter. Cara, olha lá, cara, esse Jefferson. E aquilo... Então, assim, é um cara que... Poxa, eu admiro muito até hoje por tudo que ele é, entendeu? Tudo que ele ensinou e com o jeito dele. E eu acho que eu estou aqui hoje por causa dele, porque senão eu estava lá na rádio Alegria até hoje, lá com esse irmão lá. Essa história eu vou contar, porque essa história é sensacional. Essa história é sensacional. Daqui a pouco eu vou contar. Mas primeiro eu quero falar desse cara que, assim... Pra mim é um exemplo, cara. É um cara que se reinventou na rádio, se reinventou na televisão. Então é um cara que eu... Assim, eu admiro muito, Jefferson. Eu não sei se eu nunca consegui te falar isso, mas assim, você é um cara que eu admiro, que eu me espelho muito até hoje em tudo que você conseguiu, de tudo que você saiu do zero ao cem, aquela acelerada de carro importado. e é um cara super alto astral, um cara... Nunca vi ninguém falar mal do Jefferson, nunca vi... Só fala das doidas. O Jefferson é doido. O Jefferson é doido. Mas eu nunca vi ninguém falar mal assim. Então, você é um cara que... Você conhece as doidas? É doido, é doido. Mas o Jefferson não tem um sentido. Não, não tem um sentido. Você nunca viu o que é o normal dele. Você conhece as doidas? Daí é outra conversa, né? O Jefferson é assim, cercou, tá cercado, né, Jefferson? Agora eu consegui calar eu, né, cara? Porque aí, brigado aí, mas... O cara vai chorar, Desiree. Não, não é, mas eu acho que o que vale mesmo, fica dado o recado aí, da escola do rádio, né, cara? Nós estamos falando da escola do rádio, né? Isso aí que é o mais importante, né? Depois que vem a Copa do Mundo pro Brasil, o Renato gosta do esporte, é o legado, né? Então, assim, nós deixamos o legado, né? Eu acho que o mais importante é você plantar a sementinha, tá? É, todo mundo... Aqui, ó, o Maninho tava ali, porque o Maninho não gosta de aparecer. Pô, quem é o Maninho? O Maninho é o cara que revolucionou o rádio aqui dentro da Araguari, bicho. Pra quem não sabe, você pegar o rádio... Na gilete, cara, num tape a cai, cortando na gilete a fita. O Maninho ficava a madrugada inteira com a gente ali na visão ali, ficava a madrugada inteira na alvorada, por conta, assim, sem ganhar nada. Naquela época a gente fazia isso. Então fica o legado, né? A história do rádio. Eu acho que o que vale é a sementinha. E essa aí a gente deixou e deixou bem plantada, né? Que deu bons frutos, né, Renato? Deu bons frutos aí, né, Fernando? Deu demais, agora. O Alexandre, eu conheci ele agora, Alexandre, mas eu acho que você vai concordar comigo também. Eu não sei se eu te conheço antes, Alexandre. Estou lembrado de ser só agora. Feio de jeito é o seu dia. Deixa eu apresentar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Alexandre. O Alexandre, ele era cabeludo. Alexandre Dias. Alexandre Dias aqui, ó. Jefferson Cleves, Alexandre Dias. Alexandre Dias, Jefferson Cleves, sejam bem-vindos aqui. Pronto. Estão apresentados. Nossa, gente, eu esqueci de um negócio. O quê? Opa. Não, porque assim, quando a gente está aqui assim... É, porque assim, ó. Quando eu estou sozinho aqui assim, é de boa. Mas quando entrar todo mundo, a gente tem que pôr máscara, gente. A gente não pode ficar. Tem que manter o distanciamento aqui, ó. Tem máscara não, só tem periflex. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente é mais próximo. Aqui a gente mantém um distanciamento. Aqui fica um pouquinho mais próximo, ó. Tem um foninho aqui, dá pra pôr. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ô, Fernando Cortez, você não falou nada até agora. O que aconteceu? Você tá caladinho. O Fernando tá urubucervando. É, eu tô urubucervando por enquanto. Eu quero esperar o Renatão contar a história lá de Marzagão, que foi muito engraçado, né, Renato? Eu vou mandar um abraço pra essa turma. Essa foi uma epopeia. Aqui quem tá com a gente é a Vidinha, minha namorada, ela tá aí todos. Eu mandei o link pra Múria, cara. Me ajuda a convencer a Múria e a Andriola a entrar. Eu chamei a Múria pra entrar. Ela falou que tá fazendo janta pra turma lá. Ela tá aqui acompanhando, mas ela falou que tá fazendo janta aí. É a hora dela fazer a Múria da Sé. A Múria tem 37, Neto. Aí ela tem que fazer janta pros 37, Neto. Brincadeira, hein, Múria? Brincadeira, hein? Papo legal descontraído, simplicidade na essência, por isso são bem-sucedidos. Valeu, monstros. Cadê o Bruno Marques falar isso, hein? Ele falou bem-sucedidos. O que você não tá lá em Goiatuba? Hein? Ele falou bem-sucedidos no rádio. Só o Renato Peterson que tá aí, ó. É, eu que salvei. Eu vingou. Mas não foi no rádio, né? O que vingou aqui foi o Renato só. Não. Mas tá bom. Ô, gente, a gente falou aqui, só pra dar um gásinho nessa conversa aqui, mais uma vez explicar pra quem tá acompanhando a gente, aqui são todos locutores de rádio da década de 90, que alguns trabalham até hoje, outros estão melhores aí, né, trabalhando na TV internacional, outros estão em casa fazendo live pra ver se vinga alguma coisa, outros empreendendo, como o Horácio, ele vai contar daqui a pouquinho sobre o projeto aí do Salvo Horácio, né? Eu sofro da contabilidade e me desestresso no rádio. É, tem que ter essa válvula de escape. Tem que ter essa válvula de escape. E aí, pra esse pessoal que tá chegando, é só assim, a gente se reúne uma vez por mês aqui pra bater papo e tal, e a gente falou de música, né? É, que hoje tá difícil, né? Assim, não tô criticando nem nada, mas tá meio complicado hoje de tocar música, porque na nossa época era só música boa, né? Então, cada um aí tem alguma música. A nova geração nem sabe o que é isso aqui, ó. Sabe não. É verdade. Sabe não. Isso aí é um disco de vinil, né? Não, isso aqui. Ô Renato, deixa eu ver o K2 pra mim aqui. Mostra o seu de rolo aí, ó, Renatão. Eu quero perguntar uma pergunta pra vocês todos. Isso aqui, a galera sabe o que é isso. Quem de vocês que não, pra ir ao banheiro, colocou faroeste cablou? Ô, faroeste cablou, que era bom demais. Que que é isso? Eu ia pro banheiro na hora, essa música e ficava lá, ó. Você quer ver, quando você tava em cair, você põe o Imodertal, que aí que era bom. Aqui não tem. Não tem uma... Aqui, ó. Não tem uma caneta, não tem uma caneta Bic, não, mas eu queria saber da nova geração. Qual a relação entre essas duas peças aqui? Uma caneta e uma fita de cassete. É verdade. Mas você sabe que você vai ficando velho e você vai pegando mania, né? Minha mulher quer me matar, mas eu comecei a comprar vinil. E eu vou comprando os vinis... Vamos olhando nisso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na câmera. Eu vou comprando os vinis que eu tocava na rádio. Aí o Jeffs falou de Modertalk, eu tô com o Modertalk aqui. Só que é caro, né, velho? Aí a minha mulher chega e fala, quanto custou isso aí? Eu falei, não, você não faz nada, não. Eu já tô entrando em casa com os discos escondidos já. 300 pila, né, hoje na internet. É caro pra caramba. Olha aí pra você ver o que tem de vinil antigo. E eu ainda tenho uma coleção que tava na chácara ainda, ó lá. Aqui o Fernandão mostrando os discos dele lá. Só pé de frango aí, né, ô Fernandão? Só tem pé de frango. Não, tem muito pé de frango, tem umas MPB aqui, depois eu vou pegar alguns aí. Achei! Aí, Jeffs! Aí! Ó o Modertalk aí, ó. Nossa senhora! Esse é remixado, né? Todas as músicas. É isso aqui. Eu usava o banheiro. Banheiro. Eu usava esse do Modertalk pra ir ao banheiro. Ó, o Alexandre punha a fara de caboclo, tinha Star Wars to Heaven também, né, Alexandre? Tinha uma do Timalaya também. Mas vamos lá, deixa eu... Vamos abrir, vamos abrir a porteira, então que eu vou contar a história desse cara aqui, que o Jefferson Cleve merece, cara. Esse cara... Eu não tive na última live, eu quero falar, eu já falei com o Fernando, foi, aconteceu uma coisa muito chata, o tio da minha esposa faleceu, então eu tava pronto pra entrar, mas aí não foi... A notícia veio de manhã, então eu falei, ó, desculpa, não dá pra ir, porque eu gosto muito de participar, porque eu acho que vocês... Eu já falei do Jefferson, o Fernando, a gente teve muitas histórias, cada um aí faz parte da minha vida de um jeito. Mas o Jefferson Cleves, vamos lá. A cara do bicho. Eu cavalguei, 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 e consegui entrar na Band FM, vocês lembram? A Band antiga, Canal 1, era Canal 1, 99... Canal 1... 99.9, né? Estou ligado em você, é frio em sensação, mandou meu coração, 99... Enfim, cavalguei e entrei na Canal 1, né? Venci na vida. Aí os caras vão e vendem a Canal 1, e lá tinha que impostar a voz, né? Canal 1 FM, 99.9, e agora tem um Modern Talk. E eu não tinha voz, nunca tive voz, enfim. Mas caí na Canal 1 e tal, e aí vem a notícia... Não, o primeiro... Canal 1, depois a... Eu acho que a Band comprou a Canal 1, né? Band. E depois a... E aí veio a sorte, pra você ver, porque o meu pai tinha comprado, mil anos atrás, uma parabólica. Lembra das parabólicas? A nova geração... Joga no Google o que que é parabólica. Porque não tinha Netflix, essas coisas. Tinha parabólica. E eu lembro que a parabólica, vou ser rápido aqui, pra vocês verem o negócio, sintonizava umas rádios, de... Pegava rádio, não sei aonde, e pegava a Band FM. E eu comecei a ouvir a Band FM. Trabalhava em rádio, comecei a ouvir a Band FM, comecei a pegar. E foi logo quando eu entrei, mas eu peguei o final da Canal 1, ela virou Band. Como eu ouvia muito a Band, eu fiquei na rádio. Porque quando a rádio virou, eu já fazia a locução e tal, e eu ouvia a rádio. Então o cara falou, a partir de hoje é Band. E eu falei, ó, eu já sei até o slogan da rádio. Como que você sabe? Eu falei, eu ouço a Band aqui, a bam-bam-bam do seu rádio e tal. Fiquei. Aí peguei um período da Band, só que depois veio a Alegria, e comprou a Band. E aí vem o cara da rádio Alegria, e fala assim, você quer ficar? Porque eles fizeram aquela coisa, vem o passaralho, né? Vai mandando todo mundo embora e tal. E eu tinha um dos menores salários lá, e o cara falou assim, você quer ficar? Eu falei, eu quero porque eu estou fazendo jornalismo, é importante para mim ficar aqui e tal. Ah, então tá bom, você é um dos caras que a gente vai apostar. Beleza. Eis que, num sábado à noite, estou lá fazendo um programa que chamava Baile da Band. E o sábado à noite era porque hoje é sábado na Globo, né? É. E eu estou lá, e quem está na emissora? Estou eu e meus amigos tocando lá as músicas, e o chefão da Rádio Alegria estava sentado em frente, naqueles estúdios tudo de vidro, então você via tudo e tal, não sei o quê. E a Rádio Alegria, na verdade, era uma surpresa, ninguém sabia que a Band FM ia virar a Rádio Alegria. Aí toca o telefone, vai alguém entender, eu falo assim, o cara da Rádio Globo está aí. Eu falei, o cara da Rádio Globo? Aí eu fui lá, era o Jefferson Cleves, com a piruinha da rádio na porta da rádio. Aí ele falou, entra aí, Jefferson. Aí ele chegou, aí ele falou assim, quem é aquele ali? Eu falei assim, o jeito Jefferson de ser, quem é aquele ali? Ele falou assim, aquele ali é o dono da rádio, Jefferson. Calma, fica aí quieto. Não dá uma de doida aí não, né? Calma, Jefferson. Calma, Jefferson. Aí o Jefferson meio do nada vira assim, vamos embora para a minha casa, vamos embora para o Uberlândia. Amanhã vai ter um show lá de, show de Leandro Leonardo. Vamos embora, você vai embora comigo. Eu falei assim, não Jefferson, você está louco, eu estou aqui. Você vai embora comigo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora para o Uberlândia. Lá que vocês caram aí. Aí eu estava eu e o Kleber Basquetinho, eu falei, Kleber, você vai comigo? Eu falei, posso levar o meu amigo? Pode, leva, leva, olha quem você quiser. Vamos embora, vamos embora para a minha casa. Beleza. Aí acabamos o programa, o cara da rádio foi embora, só que o Jefferson falou assim, ó, só que eu preciso fazer uns dois flashes aqui e a gente vai junto. Vocês vão na peruinha da rádio e nós vamos embora para o Uberlândia. Eu falei, tá bom. Quando ele chega no primeiro bar para fazer um flash para a Rádio Globo, está toda a equipe da Rádio Alegria sentada assim. Academia do Shopping. Academia do Shopping. Ô Jefferson, o que que o Jefferson... Jefferson, ninguém sabe que a Rádio Alegria vai entrar. Tá bom. Ele desce do carro. Bom, estamos aqui, não sei o que, com a nova diretoria da Rádio Alegria, uma novidade para agora. Cara, o cara, o cara já era branco, ele ficou branco, ele olhou assim para o Jefferson e olhou, quando ele olha para a peruinha da rádio, estava eu lá dentro sentado. Ou seja, não fiquei na Rádio Alegria, mas eu... Obrigado, Jefferson, porque se não... Esse é Jefferson Clemson. Vai ter um certo. O aviso prévio foi assinado da Academia do Shopping, na hora. Foi, foi. Cara, foi sensacional. Estamos aqui com toda a diretoria da Rádio Alegria e tal. Nossa. Um pouquinho do projeto de vocês aí. Está bom. A nossa co-irmã vai entrar com o ar. Nossa co-irmã. Ah, vai bombar. Nossa, e o negócio era surpresa, né, cara? Não, ninguém sabia. Quem sabia? Ele faz tradição. E lembrando, e deixando claro que aquele programa Porque Hoje é Sábio na Globo, que a gente é dado na peruinha, aquela época tinha uma audiência fenomenal, né? Porque... A Zá tinha esse programa à noite, de sair percorrendo bares na cidade. E ele era patrocinado na época, pela... Aqui pode falar nome? Pode, né? Pode. Ele era patrocinado pela Kaiser e pela Heineck, né? O meu pai tinha um barzinho lá no Pirapitinga lá. Meu pai montou um barzinho lá no Pirapitinga, né? O famoso cabadelino. Já morreu, meu pai, que Deus o tem. Aí, e eu ganhei um... Os caras da Heineck deram pra mim umas bandeiras. Aí o bar de Pirapitinga, Piratininga, Pirapitinga, tinha o... Olha lá o Fernando. O Fernando é muito louco, velho. Fumando. Não pode... Pode fumar. Fernando, fumando o que aqui, cara? Você tá falando de mim? Não, é o outro. É o Cortez aqui, ele tem um cachimbo dele. É o Cortez, cachimbo. Ele tem o cachimbo da paz. Mostra aí o cachimbinho pra nós aí, Fernando. Olha lá, ó. A gente só não sabe o que é que tem dentro aí. Olha lá, Faça o seu comercial agora, Fernando. Não, não, o comercial acabou de fazer. Esse produto causa câncer. Não, o meu é o outro, quer ver? Eu não sei se a maioria aqui sabe, Renato, eu não sei se você... Bom, saber, todo mundo sabe porque eu fumava dois a três máscigar por dia. Eu também. Eu enfartei. Eu enfartei. Quase morreu, né? Aprendeu. Eu enfartei no dia 12 de... de outubro de 2019, dia de nossa fada parecida. E no dia do meu infarto, nunca mais fumei, cara. Nunca mais fumei. Ô, Jefferson, eu tenho história igualzinha a sua, cara. Campo Alegre e Prêmio. Eu tenho história igualzinha a sua, Jefferson. Esse cigarro causa câncer no pulmão. É, olha lá, que beleza. Ô, Jefferson, em 2012... Essa fábrica aí é nossa, viu, Jefferson? Você precisa esparramar. E o cara falou assim, ó. Ó, quem fuma e quem tá fumando. Quem fuma e quem é que vem. Melhorando o comercial. Fazendo a propaganda. Não é proibido fazer propaganda de cigarro, não, gente? Eles vão derrubar meu canal aqui, hein? Não, vou melhorar o comercial. A maioria desse cigarro causa esse, não? Esse mesmo. Esse não. Esse é bom. Esse é do Cortese. Cortese. Ô, Jefferson, em 2012, no Natal de 2012, eu tive um AVC, cara. Assim, paralisou meu lado esquerdo do corpo, a perna e tal. Que isso? É, a pressão tava 17 por 12. Nesse dia, eu peguei meu cigarro, joguei fora, nunca mais fumei, cara. Parei por isso. Não, eu não fumei nunca mais, desde o dia 12. Graças a Deus. Eu também não condeno quem fuma, não. E não é a melhor coisa do mundo? E é outra vida, né? É outra vida, mas... Assim, eu não condeno, não, porque o cigarro... Eu acho um absurdo as pessoas que criticam quem fuma. Porque o cigarro é um vício, cara. A gente não é passivo de crítica. É, é difícil. É passivo de... Cada um tem um entendimento. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Né? Frederic Nietzsche, filósofo alemão, falava, né? A vontade é o princípio petafísico fundamental para o livre-arbítrio. Você viu essa aí, né? Esse é o Jefferson. O Jefferson continuou doido. Continuou doido, não. Agora, só para encerrar a história lá do Jefferson, nós fomos para o Berlândia, era show no Carrefour, do Leandro e Leonardo, caiu um pé d'água, malandro. Eu acho que ali era um sinal. O show não... E a gente lá em cima do palco. Eu sou um amigo do Jefferson. Vocês são o quê? Estamos com o Jefferson Clefs, né? Então tá bom. Cara, caiu um pé d'água. Aqui nós fomos parar para dentro do... Os amigos do Leandro e Leonardo saíram tudo do palco, mas o Jefferson Clefs continuou. Continuou. Nós fomos parar, cara. Era o sinal ali. Eu falei assim, ó, vai dar ruim essa história. Vamos dar uma pausa aqui. Só um minuto, Jefferson. Ô, Jefferson, só um minuto. Pelo amor de Deus, para. Só um minuto. Ó, o Michael Douglas tá pedindo um alô aí. Alô, Michael Douglas. É, Michael Douglas. A gente tá do bairro Alvorada. A gente tem que mandar um abraço pra quem tá com a gente aqui, ó. O Michael Douglas, nome de artista. O Michael Douglas é do Alvorada aqui de Araguari, do bairro Alvorada. A Múria Cortese, você é o cara. Aliás, a Múria que tá querendo saber de você, Cebola. Aqui, ó. Você. Quando você passou no vestibular, o que aconteceu com você? A galera da rádio daqui, ó. Eu não posso contar nesse horário, que foi uma coisa meio... A Múria é minha amiga. É, não pode, não? Cortaram, não. O João Neto... Cortaram meu cabelo e levei alvada. Isso que eu lembro, mas não sei se pode ter acontecido alguma coisa a mais. A Múria tinha que entrar pra contar detalhes aí. Em vez de ter um minutinho. Sim, é mais FM. Olha aqui. Na época da cidade FM. Eu fiquei sabendo que o Renato vai fazer uma charge desse negócio, desse tema, dessa galerinha nossa aqui, ó. Precisamente. Eu não entendi o que é isso aqui, ó. Me ajuda aí, gente. Voltou a moda dos LPs. Voltou a moda dos LPs. Eu faço os grampinhos. Faço os grampinhos. Garimpo. Vai ser garimpo. Garimpo de vez em quando, é. Garimpo. É que o João Neto também coleciona lá. Eu vou pegar um LP aqui. Peraí, eu vou pegar um LP que ninguém conhece. Nossa, a Múria colocava... A Múria entregando aqui, ó. A Múria entregando aqui, ó. Ela colocava... Deve ser o Shine Your Crazy Diamond, né? Tem 10 minutos e tal. Do boteco que tinha em frente à rádio. Aliás, esse boteco quebrou, porque o Julio Nenê não pagou a conta. A Leila está com a gente aqui. A Leila Pera. Julio Nenê? Eu encontrei ele esse tempo no Atacadão aqui. Ele não está no rádio, né? Ele não está no rádio, não. Mas ele ficou... Ele tem uma conta a pagar para o cara do boteco que tinha em frente à rádio lá. É onde? Ah, é? Rede Blitz tem... Rede Blitz. Eu tenho até hoje fitas de rolo. O Julio Nenê é 3. Eu acho que eu tenho conta para pagar na Centerland. lá do lado da visão até hoje também. Olha o Lindeberg aqui. Lindeberg mora no Recife. Lindeberg é grande, Fernando. Está acompanhando aqui, ó. Ei, aqui meu carro, né? Não sei se vai dar para ver. Pode falar aí agora, Jefferson. Desculpa aí. Era só para dar uma moral para a turma aqui. Manda ver. O que tem em seu rádio? Não, porque eu estou rádio amador. Rádio amador. Ah! Eu estou homologado pela Anatel. Inclusive, no próximo sábado, abraço para o pessoal lá do Poconé do Mato Grosso. Estou retornando. Estou dando um curso para a Defesa Civil, a Rede Estadual de Emergência. Eu estarei capacitando os bombeiros voluntários do Pantanal para a próxima temporada de incêndios do Pantanal. Eu estarei capacitando ele para o curso de rádio. Alguém aqui lembra do Jota Júnior? Sou do rádio também, mas não sou tão velho como vocês. Eu lembro do Jota Júnior. É, ele tem registro de 82, está tão velho. Eu tenho umas delíquias. Ah, mas ele é lá de Jacareí, ó. Vale do Parnaíba, São Paulo. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, São Paulo. Que legal, gente. Jota Júnior, bacana. Ô, Jota, se quiser entrar na live aqui, ó, manda bala, filho. Aqui é o pessoal do rádio, assim, a gente junta os amigos aqui do rádio de Araguari e o Bernardo. A Múria falou que não é o que você pensou aí, não, viu, Renato? O Renato caiu da cadeira, cadê o homem? Foi abduzido. Não, estou procurando o disco aqui, peraí. O Alexandre manifestou aí. Diga, Alexandre. O Renato foi abduzido. Acho que a mulher dele chamou ele ali com o cara. Ó, esse disco aqui, quem trabalhou na Cidade FM nunca tocou. Aerópolis. Esse era o nosso salvador da pátria. Esse disco aí dava para subir até no Soari, lá no Recreativo, ó, para passear um pouquinho. Esse tocava que era um negócio de louco. Não, esse aí eu botei para tocar um dia e fui embora lá. Laguei a rádio, tinha a hora que eu passei pela avenida. Estava o Julio Nenê chegando atrasado. Vocês estão vendo o senhor aqui é só pé de frango, né? Vocês estão vendo as ferramentas aqui da época? Quer ver, ó? Tá igual. Deixa eu te pôr aqui, pra... Deixa eu te pôr, ó. Tá igual. Tá igual. É o curto, velho. Ó, Ivan Lins, aquelas... Vão demais. Aquelas antiguas, ó. Esse aqui pedaço. Pensa como é que esse cara era novinho, já tava com a Lucinha Lins ali na boa, né? Fazendo aquelas pretas. Ó. Chico Buarque, umas relíquias no Lucca. Ó. Que tinha da... Santidão mesmo aqui, ó. Então não é só pé de frango não, hein, Fernando? É a nata da nata, né? Tem até pouco pé de frango aqui, cara, ó. É... Dorival Caim, ó. Quem lembra Dorival Caim? Os negocinhos que ainda tinha, tá vendo? Ó. Horácio. É relíquia, cara. Vale uns... Cada disco desse, se estiver rodando direitinho, não tiver empenado, é uns 300, 400 pila aí na internet, hein? Tô vendendo. Aqui, ó. Mas vou trocar isso aí na cerveja. Pelo amor de Deus. Ô, Maninho, vai, ó. Tem uma coleção brasileira do cara aqui, ó. Lembra... Horácio. Oi. Quando a gente... Oi, galera, hein? Quando a gente ia no sul do aeróbico, tinha isso aqui, lembra? Aí, Maninho. Ó, Maninho. Ó, Maninho. Aí, Maninho. Aí, Maninho. Vagão é vagão. Contê na cadeira. Vagão é vagão. Ô, Maninho. Maninho. Deixa eu te falar um negócio. Cheira aqui, Maninho. Cheira aqui. Cheira aqui. Horácio, lembra disso, Horácio? No, breakdance, velho. Cara, breakdance. Olha aí. Você é top demais. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Vai mostrando aí, gente. Ô, Renato. O meu sonho é juntar dinheiro e comprar aquela agulha do prato, aquela agulha audio-técnica que o Renato Pertz tem no prato dele. Um dia eu vou... Cara, eu tô... Eu tô falando com vocês aqui. Aqui no meu estúdio improvisado, tem uma pasta que eu guardo desde a época de a Rádio Alborá. Tem carta até hoje, cara, que eu recebi dos ouvintes. É um mundaréu de carta ali guardada. Carta do Lopes Fontes. Eu voltei. Voltei. Cadê o Fernando? O Maninho acabou de dizer aqui do lado... House e Renault, cara. Rodei demais esse disco aí. House e Renault. Ô, o Maninho acabou de dizer do lado aqui que gravou 1.212 cartuchos de Alvorada. Tá cheirando coisa velha. É. Ele que montou todos os cartuchos de Alvorada. Aí quando a Mania, quando eles compraram Alvorada, tacaram fogo em tudo, cara. Foi uma dó. Foi lá pro Pudaraguari, diz, e queimaram todos os cartuchos. Olha aí, ó. Tô te falando. Você tá de roupa, né, Renato? Você dá uma levantada dessa aí, ó. Um ramalho. Eu tava caçando disco aqui, mas os meus são todos de rock, cara. Só metal. Eu tenho pouco. Vinil eu tenho pouco. Aí eu achei um ramalho aqui, ó. Tem uma caixa de fita aqui no estúdio aqui. Cara, eu tenho muito vinil, muito vinil aqui na chácara. Muito vinil. Muita coisa bacana, coisa antiga. Toma cuidado com a expressão que você está falando, que os adolescentes vão achar que isso é droga. Cassete, vinil. Ô, gente, você tem que ver não, viu? Agora eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Eu lembrei da Heloísa Martinelli. Eu lembrei da Heloísa Martinelli. Eu trabalhei na educadora e fazia flash na Paranaíba. E um dia eu tava fazendo flash no Camaro e a Heloísa Martinelli no estúdio, né? Ah, Jefferson Cléz, papapá, pipipi. Aí acabou de fazer o ao vivo. Aí a Helô falou assim, e esse povo aí? Tem muita gente feia aí, Jefferson? Eu não vi porque o fone tava aberto. Eu falei, não, já as mulheres feias. Pensa as mulheres que estão passando na frente aqui, Lô. Aí o Renato Carioca quase, ó, o Renato quase deu um infarto, né? O Renato Carioca. Aí, ô, Lô, puta que pariu, Lô. Agora, eu tenho uma coisa aqui que ninguém tem. Eu desafio alguém a ter isso aqui. Ó, o Jefferson caiu. Pode falar. Tá sem áudio. Cartucho, velho. Cartucho. Que isso? Cartucho. Não, cartucho. Um e-mail. Um e-mail. Mandei uma carta pra eles falando que eu tinha uma rádio, eu gostaria de ter informações sobre equipamento. Maninho, olha aqui, Maninho. Aí eles me mandaram isso aqui, ó. Eu nem sei o que tem dentro disso aqui, mas... Olha, tá novinho, zero malo. Cartucho nunca foi usado. É uma fita lá. Galera que tá vendo aí. Tem um pessoal que eu não vai entender. Ô, Maninho. Você rodava na cartuchira. Só de zero bala. Deixa eu pôr o Renatão aqui pra você mostrar aí. Zerado, hein? Zerado. Guarda, viu, Renato? Guarda isso aí. Isso aqui é uma relíquia, velho. Você sabe é o áudio que tem aí, né? Eu não sei o que tem aqui. Ou eu rodei na época, eu não lembro mais. Mas, enfim, aqui tá novo. Isso aqui tá novo. Ô, Jefferson. O pé de... Aqui, ó. O CPR A Araguari aqui. Do Ari, sei lá. Ceprado Ari. Eu não sei quem é, não. Mas tá pedindo pro Maninho contar a história do dia que o transmissor pegou fogo. Não é o Wilson Prado, não, né? E eu, WP... Vou pegar a chassa. É o Wilson Prado. Ah, é o Wilson Prado. Eu e o Wilson Prado liguei pro Elton na Rádio Visão. É porque tá CPR A do Aragu... Eu pôr C-Prado. C-Prado Ari, C-Prado Ari. É. Pode contar rapidinho? Eu tinha que pôr W-Prado, Prado Araguari, então, hein? Chega pra cá. Vai tudo passar. Conta aí, gente. Vai clicar lá pro Wilson entrar aí no ar, né? Cadê? Não, para aí que eu vou entrar. Eu vou entrar ao vivo, hein? Eu convidei. Vou entrar ao vivo. Atenção. Padrão locutor, hein? Vamos lá. Nós estamos agora aqui na Vila Paraíso, em Araguari, onde nós vamos contar uma história que passou nessa cidade há cerca de 30 anos. Uma história que mobilizou o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba. Uma história que mobilizou, naquela época, o DENTEL, Departamento de Telecomunicações em Brasília. E temos aqui a memória viva dessa história. Deixa eu te falar. Eu trabalhava na Alvorada, eu começava às sete da noite e ia até de madrugada. Eu chegava mais cedo, eu morava longe, né? E eu chegava mais cedo, deitava no estúdio lá e ficava esperando dar meu horário. E eu deitei no estúdio e tô sentindo um cheirinho de queimado, né? Cheirinho de queimado. Eu levantei, fui no estúdio que tava no ar e eu deitava no estúdio de gravação. Fui no estúdio que tava no ar, não vi nada. Dei uma volta na rádio, não vi nada. Voltei e deitei de novo. Rapaz, de repente, começou uma fumaça, além do cheiro, aquele trem com a rádio. Aí nós fomos descobrir o transmissor da rádio que ficava embaixo. Tinha pegado fogo, mas fogo mesmo. E a rádio do ar, né? Aí eu corri, o Wilson Prado era o diretor geral lá da rádio. Liguei pro Wilson. Falei, Wilson, corre aqui que a rádio tá pegando fogo. Ah, mas não é possível. E ele chegou lá apavorado, rapaz. E louco pra saber, e come e tal. Liga pro Elton, que a rádio tá fora do ar e esse trem tem que apagar esse fogo, o transmissor danado. Aí foi saber onde tá o Elton. O Elton tava em Uberlândia, na Rádio Visão. Nós não tínhamos contato dele, né? E tinha um amigo nosso, o Marcelo Abranjo, que era operador da Rádio Visão. O famoso baldão. O Wilson ligou lá, falou assim, ô Marcelo, eu quero falar com o Elton, urgente. Ah, mas eu acho que ele não tem que não. Pois é, mas como é que eu faço? Não, fala comigo. Você quer escutar uma música? Rapaz, ele viu o Wilson Prado. Que músico que é, rapaz? Minha rádio tá pegando fogo, eu acho que tu quer escutar música? Eu não sei o nome dele. O Wilson passou mal, rapaz, de santo ódio. Quase infartou o homem. Quase infartou o homem. E ele tremia, assim, o Wilson tremia. O cara me perguntou se eu quero escutar música. E a rádio chega fogo e manda ele escutar música. Ô Renato, não é que eu ia furar seu zóio, não. Mas se eu tivesse continuado na televisão, você tinha perdido o emprego de novo. Porque, fala a verdade, eu sou foda, velho. Eu achava os caras deles. Isso aí pra qualquer... Ô, esses repórteres raiz igual nós, tem mais não. Tem mais não, tem mais não. Ó, grande Ismael Carvalho tá assistindo a gente aí. É, o Ismael da Rádio América. É, da América. Quem é Babu? Que ele tá falando aí. Esse é o Babu. Babu é o Maninho? É. É você, Maninho? Rapaz, o senhor pegou fogo, rapaz. O Wilson Prado não pode escutar até hoje, eu lembro disso. Ele morre de rir hoje. Mas na época ele morreu, rapaz. Mas, hein, ele pediu música ou não pediu? Ele pediu, pediu, pediu. Aí, o Elton, vou tocar o faroeste caboclo aí e tô correndo pra ir, né? Você quer escutar uma música? Pode falar comigo que eu ouvi música. Ô, Maninho, daqui uns dias eu vou em Araguari e vou te procurar aí, viu, pra gente tomar uma cervejinha. Eu te falo onde eu acho ele, só eu que sei. Traz o Berchon. Não, pera aí, isso aqui é puro, isso aqui é a fonte, é minha. Não, Renato, não é assim vai chegar. Maninho, Maninho, não é assim não. É o Maninho. É o Maninho, é o Maninho. Ismael tá falando que o Babu é o Maninho. Mas, Ismael, entra aqui com a gente. Eu vou mandar o link pra você aí. Manda o link aí pro Ismael. Eu vou mandar o link pra você entrar na live aqui, Ismael, pode ser? Entra com a gente aqui. Mas, achar o Maninho aqui foi a mesma coisa de você pegar o vocalista do Scorpius e colocar numa live de rock. Achar o cara e colocar, entendeu? Não é assim. Maninho é o cara. O Maninho é o cara. O que nós somos? O Maninho é a estrela do negócio aqui. Você já contou pro Maninho o resultado da história aí? Quando o Wilson foi comprar o novo transmissor lá? Nós paramos no Poço em Cristalino. Maninho foi se alimentar ali. Maninho foi se alimentar. Vamos fazer uma coisa aqui, galera. Quando passar essa pandemia, a gente sempre faz um encontro. na casa do Fernando, mas vamos uma hora reunir só os machos mesmo, a turma da Machaiada. Fechar um bar, Araguari, lá e contar essas histórias aí. Vamos? Não, vamos aqui. Vamos lá na casa do Fernando. A gente mora lá uma semana lá. Tranquilo. Ou leva o barraco e fica lá na casa do Fernando acampado. Deus quiser esse ano ainda, né? Esse ano. Essa feira eu tomo segunda dose já, velho. Se Deus quiser. Deus quiser. Olha o bar aqui, ó. Olha o bar. Tô com muita saudade disso, viu, cara? Tá do meu carro aqui, ó. O cara, é uma... Você vê, nós fizemos aquele último encontro no início, comecinho da pandemia. Quando que a gente imaginar que ia acontecer isso, cara? É. É verdade. Foi mesmo. Infelizmente. A pandemia tava começando e a gente fez a última reunião. Ô, Renatão. Renato, o Alexandre. Ô, Alexandre Dias aí, um tempão. Ô, Alexandre. Alexandre Caladão. Como é que você fazia pra pegar e falar o nome das músicas certinho assim? Eu trabalhei numa empresa Eu trabalhei numa empresa que eu acho que o Renato Peterson deve conhecer mesmo da turma do Sistema Globo lá, que era a RBS Comunicações lá no Rio Grande do Sul Eu trabalhei na Rede Atlântida e daí o programador, como a gente era meio ruizão de inglês ainda ele escrevia como se pronunciava Ah, olha aí programador bom esse, hein? Esse era bom, acho que era a determinação da empresa Tinha um locutor na Rádio Cidade que ele anunciava e agora, Ayr Suple Ayr Suple Teve uma vez na Rádio Visão que eu soltei lá assim, e agora Red Hot Charlie Peppers Red Hot Charlie Peppers Aí tava entrando, acho que era o Laelson e outra pessoa no estúdio na hora que eu falei isso e agora Red Hot Charlie Peppers aí tava entrando lá na época era a primeira música não tinha ainda ninguém conhecia o Red Hot Chili Peppers aí eu Red Hot Charlie Peppers soltei Daí o cara isso, aí o cara entrou com o Laelson no estúdio conversou um pouquinho aí o cara, pra me dar um toque de indireta ele falou assim ah, essa música aí do Red Hot Chili Peppers né aí eu é é é é é é Red Hot Chili Peppers e esse fim da mãe aqui, ó que tinham as músicas compridas o Elton o Elton João o Elton João o Elton João eu acho que é o que eles chamam com a música é isso aí vai travar ali não pra eu que eu não sei eu não sei uma vez Kelly Key como Kelly Key né tá tudo olha quem tá chegando aqui gente, ó o Joy Chocolate Joy Chocolate abre seu microfone o Joy seja bem-vindo o Joy grande Joy o Joy, abre o microfone abre o microfone aperta o botãozinho aí do microfone eu não tô conseguindo o Joy já vai entrar falando o Joy já vai entrar falando o Joy senta aqui caiu caiu mas vai entrar de novo pode falar na hora que o Joy entrar vai contar a história da visão FM que tocava só rock e a gente foi trocar horário junto ele pegava horário a gente cruzava os horários e a hora que ele foi sentar eu coloquei a música do Fábio Júnior pô, foi pra cabalha ele já morreu eu tô de hoje eu fui dar o senta aqui não tenha tanta pressa senta aqui mas na Alvorada eu apresentei a música do Raul Seixas Gitã 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 eu nunca tinha ouvido sim, Raul Seixas mas você sabe que o o Oliveira Oliveira Júnior Oliveira Júnior Oliveira Oliveira tinha que estar aqui vamos trazer ele vamos trazer ele o Oliveira eu tenho o número dele eu tenho o número dele o Oliveira era o cara que tava no meu horário e eu lá meti os os air suple da vida aí ele eu não lembro qual é a música mas ele me deu uma corrigida no ar ele me deu uma sacaneada no ar não é é fulano e tal aí vocês lembram que a gente lia o nome do filme que passava no Cine Apolo o Cine Apolo antes de ser pornô os mais novinhos era Guari não vão saber o que mas o Cine Apolo tem uma época era só filme mas antes era filme normal aí ele pegou eu entrei e li lá uma bobagem dos inglês e ele entrou e me zoou ao vivo aí eu já fiquei poxa murchei aí ele falou aproveitar que eu estou aqui vamos ver olha hoje no Cine Apolo é o feitiço de Aquila eu falei é de Aquila toma mas Oliveira beijão pra Oliveira você me lembrou um negócio aí Renato a gente ficou de contar essa história desde a primeira live ia contar na segunda você não participou você falou esse negócio de sacanear no ar eu lembrei o dia que nós brigamos eu não queria deixar você entrar na rádio conta aí pra galera puta brigamos eu acho que a única vez que a gente brigou na vida é porque todo mundo sabe tanto que a gente é amigo esse tempo todo é irmão e se nunca imagina que teve um dia que nós tivemos um arranque de carraba você me sacaneou no ar e eu não queria deixar o cara entrar na rádio o Horácio era meio esquentado no começo ele não gostava ele pegava pilha ae Joey Chocolate grande Joey agora sim o Joey você tem que ligar seu microfone aí a carta é desligada aí é que ele não quer gastar a voz você sabe o que é microfone Joey você sabe parece que eu vou ver mas o Horácio vai contar a história do Fábio Júnior lá no estilo deixa eu só a Renatão terminar essa história dá briga aí o Horácio foi a única vez que a gente brigou a única e última do objetivo que a gente estava com a gente é Ginko Ginko 92 Ginko 92 olha o tempo é isso e aí o Horácio era muito sistemático no começo e a gente e ele pegava muita pilha mas muita pilha o Horácio era o cara que pegava pilha bonita e o que aconteceu a gente foi lá pro local do evento eu e Juninho Magal e o que que acontece a gente estava com aquela maletinha aquela maldita maletinha lá de coisa e tal só que é o seguinte a maleta você você tem que abrir maleta chute 5 canais é maleta chute 5 canais você tinha que abrir o teu canal só que se o canal não tivesse aberto lá no estúdio não adiantava nada e eu acho que o Horácio minhocou não sei ele nega até hoje mas enfim tamo lá alô Horácio alô Horácio não sei o que ele vamos lá pro pessoal da Gico 92 não entrava não entrava e a gente ouviu o retorno ah não sei o que tivemos um problema aqui fala gente fala aí ficou aquele negócio de repente a gente começou a falar e aí a gente deu uma zoada é mas sim bobagem Magal zoou e você entrou na onda é bobagem de moleque é mas tem que tem que ligar o negocinho aí tem um botãozinho bobagem eu lembro até da frase do Magal ele falou assim Horácio ele pega a filha ele pega a filha olha só eu lembro que ele falou não sei o que trabalhe diferente não aí pra que ele falou trabalhe diferente me arrebentou do ar eu fiquei continuou aí beleza fizemos lá os flash e tal quando eu cheguei e eu tinha uma mobilete meu mobilete ficava lá no fundo e eu cheguei pra pegar meu mobilete e eu falei e eu falei o Horácio chegou na porta aqui você não vai entrar não vai entrar na rádio o que foi Horácio calma não você me sacaneou não sei o que pá 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 deixa eu pelo menos pegar minha mobilete pra ir embora eu não entro na rádio cara ele ficou bravo depois ficou sem falar comigo um mês eu acho que foi depois foi a única vez foi a única vez você sabe o que é microfone né Joey clica aí fala com a gente é mímica não estamos te ouvindo leitura labial foi o metedor do Horácio tem que ligar aí você colocou o fone de ouvido o que está acontecendo aí eu sou o Joey Chocolate e trabalhei na rádio visão FM é o Joey eu trabalhei com ele na visão bem no comecinho né Joey o Joey tradução da noite na líder também o Joey Chocolate é um bom vamos dublar ele arruma esse microfone pelo amor de Deus eu não tenho voz pra dublar o Joey Chocolate é mesmo o Joey vamos lá vamos lá Joey fala aí mexa a boca a gente fala por você olá pessoal estamos aqui o Revolution eu tenho uma visão é pro luxo aqui na live pra você que gosta dos melhores eventos de Uberlândia está aqui não está saindo a sua voz aliás falando em visão eu não sei caiu Joey acho que vai não é é o Osmar Osmar Contato é não está entrando a voz aí Joey a gente falou a gente falou na primeira a gente falou na primeira live lá que eu participei a visão era o sonho de consumo aqui ó o Joey Jefferson Gloughton Juninho Macarrão Juninho Macarrão eu não lembro Juninho Macarrão eu lembro quem está falando isso aí é Jefferson olha lá eu ó Jefferson Gloughton Juninho Macarrão o Juninho foi pra Uberaba cara eu lembro do Kleber Kleber Carvalho era aquele Kleber Carvalho Kleber Carvalho também o que foi feito esse cara hein velho Kleber Carvalho é aquele que tem uma agência está em Uberlândia ainda é é o que tem uma agência ele estava na época minha estava no grupo CTBC Algar lá e tal ele está com a agência era o cara que mandava bem demais no rádio é o Kleber é da safra do Hermes Negrão né Max Inisqueirão boa noite a todos outro cara bacana também o Hermes o cara que cresceu muito foi o Hermes Negrão né cara graças a Deus o cara sim cresceu muito o cara cresceu muito e a Mônica Cunha a Mônica Cunha é ótima a Mônica a Mônica está na TV Paranaíba lá de manhã a Mônica eu trabalhava na visão FM e ligava pra Mônica né ô Mônica que você vai tocar e a gente fazia um memória ah Jefferson eu vou tocar agora ah então também vou tocar só vai tocar igual aí eu pegava e seu gente igual eu vou tocar parece que tem uma tem uma história que ela começou ela começou muito nova aí a gente tocava juntinho as músicas visão e cultura as músicas juntinho tem uma história que a que a Mônica era muito nova parece que o pai dela ia buscar ela no rádio na rádio todo dia né quando ela começou ela era muito novinha quando ela começou essa história de tocar a mesma música o Renato fazia isso lá na cidade a gente ficava a gente ficava olhando as outras rádios você lembra Renato quando a rádio cidade tinha a música pra tocar porque nem sempre tinha o branco a gente sintonizava as outras pra oh tá tocando assim que vão tocar aqui também muitas vezes geralmente é visão outro cara que era da safra minha era o branco né na visão FM aí ele foi pra Goiânia naquelas rádios lá do o branco foi pras rádios lá do Zé Luiz né e um dia eu cheguei lá quase que eu fui pra Goiânia trabalhar na época eu cheguei lá em Goiânia pra ir trabalhar na rádio lá mas não deu certo eu fui pra TV pra TV em Anguera ô Renato falar nisso aquela vez em Cuiabá porque pô era Copa do Mundo cara não tinha nem como como é que você ia ter um papo desse o Renato era o âncora da Globo em Cuiabá na Copa do Mundo como é que o cara vai sentar e bater um papo desse aqui mas ali foi ali foi muita correria foi um não como eu fui da área né Renato eu trabalhei em televisão na filiada Globo isso aí é uma coisa eu morrei né eu chegava no hotel deitava meia noite acordava no outro dia foi um negócio morto morto cara foi um negócio infelizmente não felizmente né foi uma experiência felizmente foi eu lembro que eu era eu era DJ da Boate Voga e ia fazer narrativa Renato você é boa também foi eu entrei no seu lugar eu entrei no lugar desse louco aqui é esse louco eu saí da boate você entrou aí ele chegou e falou assim não olha preciso de um cara lá na boate eu vou mas tem que mexer no equipamento eu vou e aí eu fui né não sabia mexer em katsu se desse um pau naquilo lá não tinha coisa e o Hernani lembra do Hernani o Hernani ficava do lado o Hernani ficava do lado cara ele batia na cabine no meio da pista né toca Bonnet M toca não sei o que o som tá grave o Hernani era chato o som tá grave falei Hernani o som tá ótimo cala a boca deixa quieto aí no match liga a luz liga o globo porta sem estrobo porra falei ô estrobo era mesmo faz a mixagem aí mixa aí bota Bonnet M eu já toquei já que o Joey não entrou já que o Joey não entrou não sei se vai dar pra entrar tem uma boa do Joey também não tá dando problema no áudio dele a esposa do me desculpa porque eu tô morando fora a esposa do Joey como é que é o nome dela é Janete a Janete a Janete quebrou a perna quebrou o braço quebrou alguma coisa lá em Frutal entendeu e a gente tinha aquele golzinho preto da visão FM e naquela época assim eu tinha carteira sabe eu tinha carteira no bolso e dinheiro porque naquela época a gente não tinha habilitação nenhuma você trabalhava na rádio você dirigia o carro e pronto acabou e aí o Joey aquele era um gol BX preto da visão com uma guitarra assim e era top aquele gol né rapaz e a Janete pegou e teve um problema quebrou uma perna quebrou alguma coisa no corpo e o Joey era namorada ainda o noivo e fomos levar o Joey pegamos esse carro falamos com o Mr. Funk que era o o nosso diretor da rádio o gerente da rádio da artística e eu peguei esse carro e vazei sem Cleodair Nery saber sem ninguém era tipo assim sai de manhã e volta à tarde sai de manhãzinha e volta à tarde cara não é que eu pular de frutal no meio do caminho a PRF me para e eu mala daquele jeito e eu já era repórter também eu fazia visão na AM também eu andava armado eu tinha uma CZ 9 milímetros e aí o policial já parou eu estou fazendo umas matérias e o cavalo você precisa da gente sabe porque se esse cara parar nós nós estamos ferrados porque a rádio era do grupo Martins o resumo da ópera nós fomos em frutal resolvemos o Joey visitou a esposa dele tudo bem engraçado eu não era nada a gente era tudo novo e voltamos então são histórias interessantes eu estou aqui no meu carro eu estou parado no meu carro eu ando mil quilômetros hoje eu trabalho com um produto difícil como é que é o Fernando aramco carpado não é difícil de ser comido e fácil de ser cagado que é o seu trabalho você não come mas para cercar o gado é bom impossível de ser comido e fácil de ser cagado entendeu? não, cercar gado é o que eu quero dizer então hoje eu ando eu, o Fernando Cortez a gente anda mil quilômetros mil e duzentos quilômetros na boa agora você com pouca a idade daquela você sair de Uberlândia frutal era épico era um negócio assim passando por era um negócio eu posso assim é uma coisa de sair não, é uma coisa de sair na estação espacial e voltar é muito louco o Fernando Cortez só tem que tomar cuidado com os transiuntes porque uma vez ele quase mandou um para estar aqui para o o Alenco para tomar cuidado com os transiuntes uma dica uma dica não se o Fernando fala assim vamos dar uma volta ali e a gente volta não vai não vai cara o Fernando Cortez cara apresentava o Domingão do Programa 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 eu falei vamos comigo vamos comigo vai comigo e me convenceu eu falei então vamos embora Fernando vamos vamos embora não só vai lá faz uma presença VIP lá e tal e vai embora beleza presença VIP presença VIP Fernandão era um sucesso na região toda lá bombava eu falei vamos embora e eu pé de pano vamos embora chegamos lá era uma puta festa na cidade o prefeito parou um caminhão parou um caminhão no meio da rua e os caminhões cheios de chope e churrasco eu falei Fernando não vai dar bom acho que nós fomos depois do programa não foi foi acabou o programa e ele falou assim vamos lá rapidinho é só fazer um só meter a cara lá vai vamos comigo vamos 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 embora meu chegamos lá na cidade Fernando Cortez canal UFM pá tira foto comigo não tinha celular naquela época a foto do e pá não sei o que e tal e de repente para com o o que que era não sei o que que era se era festa na cidade aí para um caminhão de chope e eu falei Fernando o negócio tá bom eu sei que nós fomos sair de lá a voltinha com o Fernando Cortez nós fomos sair de lá às nove da noite tudo trocando as pernas e o prefeito não vocês vão almoçar na minha casa vocês vão almoçar na minha casa Fernando vem comigo você é quem foi o seu amigo dele então vamos embora e comemos na casa do prefeito depois vamos para a praça de novo e tal e tira foto e tal e coisa e tal eu falei vamos embora Fernando vamos embora vamos embora já de noite então vamos embora chape chape tudo bem cara eu sei que o Fernando dirigindo ele falou assim nossa Deus apurou o carro por lá tinha um maluco andando no meio assim aquela rodovia escura essa 153 aqui não vai para Itumbiara não é não é aqui vai eu sei é que naquela eu vou falar agora agora naquela época ele não tinha essa consciência jamais faríamos isso hoje não tínhamos aquela consciência mas o Fernando puxou o bicho ele fez assim é que eu bebi mais do que ele mas ele fez assim eu falei você viu eu falei vi voltou cara era nós eu e ele no carro com o coração na boca e o camarada cara foi uma voltinha com esse homem coração na boca eu de menos cara a cidade não estou entendendo a cidade chegamos lá ele falou não só vamos ali com o prefeito que me convidou e tal bater uma festa era um caminhão de chope no meio da cidade e o prefeito agora vocês vão lá para minha casa eu falei vamos prefeito vamos embora eu acho que era aniversário da cidade era uma coisa assim era uma festa da cidade a voltinha do Fernando Cortes de meia hora vamos ali só dar um bisu nós fomos sair de lá nove horas da noite e o prefeito queria não fica aí fica aí não é interessante que é interessante que naquela época de rádio eram os influencers de hoje sim sim é o que você falou de presente vai lá só fazer uma presença social o programa do Fernando que hora que começava Fernando era o começava de nove no domingo era da seis da manhã era cedo e o sinal era até meio dia foi isso foi isso foi isso por isso que a gente demorou porque acabou o programa e o sinal da canal 1 pegava toda aquela região era um sinal forte era forte então ela unia todo aquele era o triângulo do sul de Goiás pegava é pegava tudo ali o cara é uma o cara é uma celebridade você falou a questão do influencer ali o Fernando eu lembrei do seguinte o pessoal lá da Belga empresa que eu trabalho que é o grupo ArcelorMittal ligar pra mim ô Jé você já veio do rádio eu sempre ajudo você podia ajudar a gente num podcast só tem um problema eu nunca fiz podcast eu não sei nem o que é isso mas deixa eu ouvir eu faço não é isso aqui eu fui ouvir uns podcast mas tem aqui as entrevistas que a gente fazia na rádio vocês só mudaram o nome é um programa de rádio podcast é um programa de rádio é eu tive a mesma eu tive a mesma conclusão que você começou a falar é podcast quem que é o podcast jogou bola é uma gravação de um programa de rádio não é um programa de rádio você ouviu a hora que você quiser é naquela época né Renato é o Netflix do rádio é o Netflix do rádio podcast todas as cidades as cidades da região convidavam né os locutores pra posse de prefeito aniversário da cidade não antigamente você saia você saia com uma unidade volante na rua cara era um acontecimento pessoal naquela época nossa eu tenho uma dessa de unidade volante quase que eu pedi um emprego naquela época eu sei rádio mania naquela época o programa do Cortez primeiro que ele ele lidava com a música sertaneja que era o que todo mundo ali gostava e era um programa era um programa que era feito de uma forma de entrar na casa das pessoas tinha prestação de serviço tinha alô tinha uma série de coisas não era só também tocar o Cortez não tocava só música ele se comunicava com a galera o pessoal mandava mensagem e tal então era isso ele era o cara que unia aquela galera toda ali uma vez eu entrei em pânico porque eu estava acostumado a fazer horários na Alvorada mas aí não sei porque o Fernando Cortez acho que não ia poder fazer o programa no domingo o Wilson Prado me escalou cara eu entrei em pânico porque eu não entendia porra nenhuma de sertaneja como é que eu vou fazer um programa de sertaneja eu não sei que música nenhuma que toca nessa porra eu pegava o disco lá olhava o CD e olhava e falava essa aqui deve ser boa tá cá essa e esse negócio e esse negócio de Marzagão horas tentando ligar na rádio horas tentando ligar esse negócio de Marzagão foi interessante porque assim o Fernando era uma celebridade lá porque assim era o cara era o cara da rádio era o cara do programa e tal e o prefeito apresentava e as pessoas conheciam não é que o prefeito esse aqui é o cara da rádio quando o prefeito falou assim é o Fernando Cortez e as pessoas vinham tirar foto e naquela época não era essa faceta dificilidade de hoje que tipo você saca um celular e tlau e tlau a Cristiana tá pedindo pra contar histórias de fã história de fã aí história de fã mas antes da história de fã eu quase perdi o emprego uma vez por conta de viatura de rádio trevo de Uberlândia com a viatura da mania não é o seguinte eu já falei que eu perdi eu tava na mania eu tava na mania eu não sei o que é que a gente tá vivo porque cada um fez tanta merda graças a Deus sem brincadeira pra falar a verdade é Deus não sei não olha que coisa as coisas que aconteciam de última hora que você quase se matava lá na Alvorado você lembra tinha um negócio lá fulano de tal e fala a hora aí você tinha que falar a hora né e teve um filho de uma que tirou o relógio de lá aí não teve a hora e a hora certa eu não vi a hora e você imagina o que eu falei eu nem lembrei que o microfone tava fazendo mas deixa eu falar aqui só lembrando que os nossos pessoal que tá ligado pelo amor de Deus não, mas só lembrando o pessoal que tá ligado no YouTube naquela época na gente tinha o celular e hora se via no relógio e locutor de rádio tinha dinheiro pra comprar relógio era um panelão um panelão de um relógio na parede lá era uma parede não, um puta de um relógio não, cara relógio desse tamanho um panelão é, isso aí meu pai me deu um relógio de presente eu tenho foto hoje mostra aquele relógio mas peraí gente só um minuto só um minutinho aqui é o seguinte é que eu peguei a viatura da Mania eu ia tocar lá em Catalão fazer um voice violão lá mas teve uma vez que você enfiou a viatura da Mania no trevo de Uberlândia também acho que tava uma fumaça e passou direto isso foi por causa de fumaça tinha fumaça na estrada e eu entrei e bati na traseira do carro mas essa outra é o seguinte eu tava na Mania e eu tinha o tal das fumaças não, peraí Jefferson não, só um minutinho só um minutinho vai buscar a cerveja lá aí eu fui eu tinha um fitinho 147 e ele estragou e eu falei o que que eu faço nossa, eu tenho que tocar lá em Catalão era sábado da noite eu fui lá na rádio peguei a viatura meti o violão dentro desse carro fui pra Catalão e na hora de voltar aquele carro ele era assim era um lado vermelho outro azul preto ele não tinha cor era um Pampa é não era um era um um Chevrolet lá aí ele não tinha cor ele era preto era um do lado preto, vermelho amarelo e a polícia me parou o que que é esse carro tudo colorido aí eu falei não, é da Rádio Mania e tal não, não eu tenho que aprender esse carro meu Deus do céu rapaz, mas deu um rolo que eu quase perdi meu emprego por conta desse carro cara, eu lembro disso era por causa da plotagem no carro ele era plotado ele era plotado não tinha cor predominante tinha cor predominante tinha um tubarão plotado lá mas eu tenho uma história eu tenho uma história que é pior, velho essa peruinha que o Jefferson me demitiu depois ela virou da Rádio depois ela virou da Rádio Ovenpan aí trocou a rádio a mesma peruinha aquela peruinha Towner que assim você passava do lado do caminhão dela ela tremia você tinha que se curar e eu tinha um Fusca eu fazia faculdade de jornalismo eu comprei um Fusca o Fusca era bonitinho só que ele quem andava nele fedia gasolina e eu lembro que ali eu saí de Uberlândia eu lembro até hoje que era um dia do show do Roberto Carlos na Globo e eu vim sabe aquela descida você sai do trevo o Fusca eu falei assim ó e parou falei meu Deus parou no meio da rodovia e eu cheio de presente de Natal falei cara o que eu vou fazer aí eu lembro na subida tem o cabaré do lado e tem o motel do outro eu falei assim cara e agora e o Fusca parou parou no meio daquela escuridão e carro passando e tal eu falei bom eu vou lá no motel que eu sei que tem telefone e subi cara subi fui até fui a pé rasguei a pé aquela subida que tem ali fui naquele motel do lado ali indo pra Araguari cheguei lá e cheguei sozinho batindo na coisa e falei assim amigão deixa eu te falar eu tô com problema meu carro quebrou ali você pode me ajudar e tal eu preciso de um telefone preciso ligar não tudo bem você chega no motel e fala que você tá precisando fazer uma chupeta é não aí escuta eu peguei e liguei pros caras da rádio sabe quem que era? Roberto Souza cara o Roberto Souza tava fazendo flash tinha um flash no center shopping até as 11 da noite 11 ou 10 não 10 da noite que fechava o shopping isso era umas 8 da noite eu peguei e liguei pra ele Roberto cara e eu morava com o Roberto Souza eu falei Roberto você precisa me ajudar eu não sabia dessa história não é eu morei com o Roberto Souza eu falei Roberto você precisa me ajudar cara vem aqui que eu tô com a flash mas eu só posso em 10 horas eu falei tudo bem eu espero aí eu falei pro cara do motel eu falei velho eu liguei pro cara do meu amigo da rádio tal que rádio? eu falei da rádio Jovem Pan a Jovem Pan? você é da rádio? eu falei sou da rádio Renato Cebola você é da rádio? o cara já cresceu o olho eu falei sério? eu falei sério? meu carro tá ali e tal e... porra cara você fez uma loucação você fez uma loucação pra provar não? sou da rádio quer ver aqui eu acho que o cara se comoveu quando eu falei que era da rádio ele falou assim cara, cadê o seu carro? eu falei assim meu carro tá lá embaixo tá na descida lá eu falei assim não, eu vou lá pegar e aí você espera aqui os caras da rádio vêm aí? eu falei vem aí eu falei assim não, beleza aí o cara pô, o cara foi muito gente boa cara, do motel aí ele desceu pegou o carro dele desceu rebocou meu carro botou num quarto lá e falei não, pode deixar aí você não vai me cobrar eu falei não, deixa aí que ninguém tá usando esse quarto tá em reforma e eu fiquei lá com o cara tipo a galera chegando batec-tec e eu lá com o cara e ele era o cara do caixa lá da entrada beleza eu tenho foto disso cara porque agora puta eu tenho foto na porta do motel na época era um motel Royale Royale o negócio assim não pegou nenhum amigo seu chegando lá não não, o pior era o seguinte aí chegou o cara chegou o carro da rádio imagina eu falei cara imagina se chega um chefe da rádio dessa peruinha da Jovem Pan toda adesivada na porta do motel aí o cara aí chegou o Roberto Souza com um outro cara não lembro quem era chegou lá e tal não sei o que falou vamos rebocar o carro não sei o que aí um virou e falou assim isso não é gasolina não? eu falei assim não o ponteiro tá normal o ponteiro tinha quebrado aí um bateu embaixo assim no tanque e falou isso é gasolina nós fomos naquele posto ali do na frente pegamos gasolina e o carro da rádio na porta do motel tipo o cara chega lá mas tá tendo promoção da rádio cara aí nós fomos lá compramos gasolina com o carro da rádio voltamos colocamos e o carro pegou era gasolina eu sei que o carro da Jovem Pan a piruinha da Jovem Pan foi parar no motel você falou o negócio aí você falou o negócio Roberto Souza aí eu tô aqui no bairro paraíso tá aquela pracinha do bairro paraíso aquela pracinha Júlio Nenê Júlio Nenê e Roberto Souza foram criados aí foram criados aí eu fui no casamento do Roberto na festa do casamento e eu acho que eu não me lembro acho que não sei se eu fui padrinho ou foi sei que eu fui na festa e a festa foi aqui aqui no bairro paraíso foi a festa pra cima do rodoviário aí quando ele tinha cabelo ainda não, tinha cabelo não era pouco tinha cabelo cadê o Fernando? caiu deu uma saída o dói o Dalai saiu caiu agora quem manda o rato saiu o gato agora queimando é nós quem manda é a gente nessa trilha não, quem manda é a gente eu tô com a gato é nós eu tô com a gato eu tô com a gato eu tô com a gato minha bateria tá em vontade ô Renato antes que eu me esqueça em público tá que eu falei com você uma vez não que você não cumpra promessa mas também você não é político pra cumprir todas o meu cunhado que é São Paulino ele é filho do o cara tá virando um carro aqui o pai dele é até sargento aqui também do batalhão do segundo batalhão o cara tá esperando a camisa de São Paulo autografada o negócio pode autografar pra qualquer um não dá nada não qualquer um que você autografar você manda pra mim como é que é o nome dele mesmo? você falou Deverson Deverson o pai dele é o sargento Caldas aqui do batalhão o pai dele já aposentou e continua trabalhando lá no rancho então você tem que comprar o cabelo autografa você mesmo Renato escreve aí fala Sene você já sabe como é que Sene escreve mesmo sabe? você põe quem que você quiser na camisa você traga uma camisa de São Paulo autografada joga na mão do raço quando você vir e eu me safo com o meu cunhado que eu durmo na casa dele faz sacanagem né cara então né o Fernando voltou falando mal é gente só para de falar do Fernando agora o Fernando colocou a música do Led Zeppel e foi ali foi o Fernando Escaboclo e foi ali foi daquela hora chegou é a camisa hein quero a camisa agora pronto agora lá vou mandar vou mandar cara eu não sei te falar se ficou melhor rádio ou não mas na nossa época dessa época de programa no começo era muito divertido né cara tinha umas gafas que você cometia no ar tinha a nossa amiga aí Cristiano tá falando negócio de falar história de fã ela quer saber de rasgar a roupa puxar dar ranhão no cesto mas é sério cara você entrava num troço lá parecia que você era sabe não já aconteceu o Renato tava na festa a festa a gente fez lá onde depois virou ópera na época era Eros festa do Carlin você lembra a casa lotada e a gente fazendo encontro de DJs lá cara o palco e aí a gente tinha que atravessar o salão pra ir no fundo buscar a bebida velho pra atravessar aquele negócio ali era complicado que o povo te catava queria as meninas queria te catar ali te puxar foi gente eu não sou um artista não nós tamo ali só buscando a cervejinha mas era um negócio assim que hoje não tem isso não acontece isso mas era acontecia de querer te pegar te conversar com você te conhecer teve uma vez que foi menina na Rádio Cidade cara acho que o Renato tava lá o Julio Nenê não sei pedir autógrafo autógrafo pedir autógrafo como se fosse artista você lembra quando a gente criou aquele programa de carta Laura acho que a gente recebia muita carta super sequência super sequência tinha carta de todo cara carta o negócio a molecada não sabe joga no google carta quem é carta sei uma vez que a a menina mandou uma carta e ela sempre mandava o Magal tinha um negócio no meio do super sequência ele ia fazer mixagem aí ele arrebentava o programa e não atendi os pedidos ela pegou foi reclamando a carta que eu não tava atendendo os pedidos dela sendo que não tinha nunca lido pra que eu preparei toda uma resposta olhando a carta dela ao vivo aqui você fala isso assim assim mas eu nunca atendi a sua carta aí a menina ficou com medo de mim depois ela não queria narrar ela foi lá eu não orar se tá ali vou lá não vai brigar comigo mas não porque eu nunca tinha atendido a carta da menina porque ela ficou brava comigo falando de unidade volante aí eu lembro a unidade volante da Rádio Cidade era o Fusquinha e a gente tinha um programa de domingo que era o Paquera 93 só um adendo a Rádio Cidade a unidade móvel ainda da Rádio Serras Azuis era aquele Fusquinha também é já era ele então assim na Rádio Cidade tinha ele e eu fazia o Paquera eu ia pra rua com a unidade volante e no estúdio ficava o Doctor e todo o final do programa o Fusquinha arriava a bateria tinha que dar tranco pra pegar porque usava o rádio do carro o tempo todo pra transmissão e a bateria não aguentava a gente fazia o programa na rua lá na Praça João Pinheiro que hoje é farinha de nada no final do programa a bateria pra variar no final do programa a gente ia na casa do ouvinte com vários prêmios e tal e dava prêmio pro ouvinte e na hora de fazer esse quadro a bateria foi pro saco aí tinha sempre os caras que iam com a gente Durval o Nilo Nilo ia lá também empurra aí pra dar um tranco pra pegar o carro os caras em plena avenida tiradentes empurrava e dava tranco e nada empurrava dava tranco eu dentro do carro pra dar o tranco empurrava os caras já estavam aguentando mais empurrar aí que eu fui olhar pra chave eu não tinha virado a chave eu olhei pro lado tinha que ligar a chave eles queriam me batar eu já tava quase lá no clube recreativo dando tranco do carro o carro não pegava mas esse negócio de fã tem uma assim eu tive uma pessoa que me como se diz me deixou uma herança muito boa porque antes de eu entrar no programa era o Domingão Sertanejo era o Valdir Gonzaga né você lembra do Valdir Valdir Gonzaga o Valdir fez o Becana é uma história é uma história do Valdir Gonzaga por causa de mulheres e o Valdir era aquele cara ele era celebridade não gostava de aparecer de estar nos lugares e tal e ele precisou voltar pra Taquaritinga e eu fiquei no lugar dele então assim eu peguei uma herança muito boa de um programa já montado uma coisa e morando em Araguari a gente conhecia todo mundo tava em todo lugar então você acabou pegando essa herança de fã de gente ligando um programa ao vivo que todo mundo você tinha que ter um cuidado danado ficar com a mão ali no negócio antes que começasse a falar besteira você já tinha que se ligasse algum cobrador você tinha que conhecer pela voz e desligar né não tinha jeito e uma vez cara eu tinha eu tinha na época Renato era um Opala um Opalão daqueles e a antena da porra do carro é atrás do Opala é na traseira não é ali na frente do para-brisa e eu saia de noite aí em Araguari cara e uma santa me amarra uma calcinha na antena do carro velho e eu fico um bolo pra casa e não vi como eu enxergo a caicinha e vim lá no traseiro do carro isso como é que você explica de quem é isso aqui eu não ia falar que é minha não tinha jeito de amarrar a caicinha lá na traseira do carro mas eram umas coisas malucas que aconteciam então é a ideia amarrar uma caicinha na antena do carro como é que você né é o Alexandre você quer falar aí meu querido sim eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso agora mas foi bom demais participar com vocês dessa live se precisar chama aí beleza sim mês que vem mais um papo desse né gente uma vez por mês no começo do mês a gente tá aqui tá normalmente talvez a primeira quinta-feira de todo mês ou primeira ou segunda quinta-feira até aproveitar antes do Alexandre sair eu até ia falar eu falei pro Fernando que eu ia falar isso aqui hoje antes de você sair dia depois de amanhã eu tenho um projeto antigo que é Alvorada Rádio Alvorada Net isso ela ficou no ar durante sete anos e eu vou relançar tô relançando a Rádio Alvorada Net então se liga aí Alexandre dia oito nove horas da noite eu vou estar ao vivo na Rádio Alvorada Net fazendo o lançamento oficial da rádio e a galera que trabalhou na rádio vai estar participando comigo e tal daí já nas dez da noite vai ter o Lopes Song ao vivo vou fazer três três dias na semana ao vivo na rádio que são na quinta-feira dez horas na sexta-feira também às dez com o programa dançante Alvorada Dance Night e o clube do flashback que hoje até sábado passado eu fazia na cativa eu vou levar ele pra Alvorada Net então aproveitar que você tá aí ainda antes de você ir embora pra convidar pra a cativa ela reprisava o clube do flashback quando eu fazia na vitoriosa então já vai voltar a ser como antes ela vai reprisar ela vai continuar reprisando ela vai continuar reprisando a cativa vai continuar reprisando no domingo mas aí eu vou fazer ao vivo na Alvorada Net inclusive o racista Chateaubriand bicho é fichinha perto desse cara inclusive o Horácio pediu pra gente gravar um áudio né Horácio é a galera que trabalhou na rádio na Alvorada Net mandar pra interagir com a gente o Horácio pediu pra gente gravar um áudio falando 40 segundos é que você nunca eu nunca vi falar de Horácio da Alaguari Horácio da Alaguari Alvorada Alexandre obrigado meu amigo até a próxima Deus abençoe então tá pra sair é só apertar esse tem um botãozinho vermelho só apertar o botão do Fernando tem um botãozinho vermelho embaixo sair do estudo eu já desmaiei ouvinte do Carrefour de Uberlândia amanhã desmaiou aí caiu entendeu é porque eu fazia os flechas ao vivo e os caras a gente sorteava né aí você escolhia o caixa parava o caixa 42 agora aqui na visão não sei o que você ganhou uma bicicleta e pá tinha uns prêmios malucos uma vez por dia um prêmio bom e aí eu cheguei na mulher e eu e eu que escolhia sabe então eu ia no estereótipo a pessoa mais humilde aí eu cheguei a senhora da visão qual que é o nome da senhora a senhora mora no Moarama só acabou de ganhar um televisor colorado era um televisor colorado olha o que eu falei como é que era o televisor como assim pega o televisor e o gerente aí quando você chegar hoje fala assim você acabou de ganhar um televisor LED de 50 polegadas você comprou era o top da época sabe a mulher desmaiou colorado é riquinha que a mulher ganhou ela ganhou a mulher desmaiou ela caiu no chão aí eu morrendo de medo da cagada que eu fiz eu matei a mulher coloquei ela no fusca da Globo Cultura que é fusquinha da Globo Cultura levei mulher com tudo lá pra casa dela no Moarama com televisão sacola de comida mas o essa coisa do ouvinte agora falando assim um pouco mais sério tem umas coisas interessantes não é do ouvinte mas do jornalista eu vou contar um caso aqui que eu acho interessante vai lá Alexandre obrigado até a próxima tem uma história interessante em Palmas eu era repórter da TV Anhanguera aquela filhada da Globo lá e aí Palmas tava fazendo 18 anos uma coisa assim só cada repórter faz um tema né Renato aquela coisinha do bloco aí eu resolvi fulano de tal chegou pobre cada um pega um pessoal e ficou rico hoje tem dinheiro compra a fazenda né tal Palmas prosperou com cara e não sei o que e eu enquanto isso eu peguei um cinegrafista meu que era o Seabra e eu comecei com a D35 aqui embaixo naquela época eu já fazia um pouquinho de rede jornal hoje alguma coisinha básica aí eu peguei uma criança de seis e eu falei assim enquanto a cidade prospera o garoto falando de tal se arrasta no chão por desnutrição eu peguei eu fiz o né mostrei o lado e aquilo cara quando eu acabei de fazer a matéria o então governador hoje depois ele virou governador já deu casa eu já consegui pagar a conta de luz a mulher nós conseguimos fazer um trabalho com ela de levar ela pra fazer fazer a cirurgia pra não ter mais filho por opção dela entendeu porque tinha essa questão não por opção dela você não pode fazer isso foi feito um trabalho resumindo nós demos condição de vida pra aquela família e a última que eu também lembrei agora ali no posto da Matinha em Uberlândia eu não sei se você conhece Maria Luísa Bendanha que era hoje o posto da Matinha tem outras outras frequências lá sim Maria Luísa Mendanha trabalhou comigo com a rádio né ela chegou na rádio comigo o Rogério Rogério né que é o dono da da é o filho do Tubal o Rogério né que era aí falou assim ensina ela a trabalhar em rádio primeiro que eu quero entrar no meu carro comigo é o armado com revolver entra aí no carro e aí foi trabalhar aí eu já no eu já reporto do balancê aí eu cheguei na Matinha tinha um assentamento os caras depois do posto Matinha tava o pessoal tava invadindo o assentamento lá eu vou entrar aqui com o carro da rádio que eu entrei a mulher chorando um povo chorando naqueles barracos um senhor tinha morrido e ele era de Buriti Alegre e ela falou assim olha nós tamo aqui morando nessa miséria mas o sonho do meu marido é ser sepultado em Buriti Alegre pô 1900 e sei lá que ano que era aquilo entendeu 91 92 sabe e o programa Balancê do Misak Clacérdo que eu era repórter e eu resumo da ópera eu consegui funerária caixão consegui tudo pra enterrar o cara lá então assim são os mecanismos que o rádio faz com a gente e se a gente é alguma coisa aqui entendeu nós aqui todos nós aqui quem tá conosco é porque a gente plantou alguma coisa cara é a lei de causa e efeito você não precisa ser espírita não vamos pôr religião na conversa nem eu também não sou você não precisa muita coisa entendeu é a lei de causa e efeito então assim o Fernando aqui Fernando falando assim você sabe que a gente brinca se o Fernando hoje é um cara o Fernando é um profissional hoje que ele ele abraçou esse meio como eu vi uma entrevista eu participei de uma de uma live com o Fernando Fernando se eu voltar meu testemunho é o Fernando Cunha eu aqui né porque tem o Cortes tem hora que você está falando do Cortes eu acho que está falando de mim aí eu não sei mais com quem que eu estou falando é aí o Fernando o Fernando Cunha um dia eu participei com ele daquele de oratório que eu mais dois você lembra tal é toda quinta oito e quinze da noite eu dou uma aula de oratório e o pessoal participa comigo aqui ele usou a palavra certa ele dá uma aula entendeu que aqui é uma coisa introvertida assim é bate papo é bate papo agora o Fernando velho quando ele está fazendo um negócio lá dele lá o trabalho dele que ele que incorpora o Fernando mesmo entendeu o Fernando Cunha cara o cara dá uma aula bicho se você ver se você ver o PNL do cara o programa de neurolinguística dele entendeu dele fazer o ó falei bonito agora Fernando você viu né continue continue eu vou usar esse trecho aí pra colocar fazer comercial o Fernando ele tem um domínio aí eu volto eu volto pra encerrar o que eu digo lá no Celso Latigê o Renato no dia que nós falamos assim pra ele o cara pra ser repórter do Jornal Nacional ele tem que ter o que ele tem que ser formado em jornalismo pós-graduação na Universidade Harvard não o cara tem que ter um negocinho que chama carisma e carisma não é pra qualquer um e o Fernando cara olha que o Fernando pega esse microfone pra dar uma aula de oratório que ele pega esse microfone pra trabalhar não esse bate-papo nosso informal do Fusca do carro o cara bicho o cara vira um monstro entendeu então eu queria deixar esse texto aqui aproveitando e a gente não precisa disso né Fernando Cunha de falar isso se a gente tá falando é porque sabe que é bom mesmo aproveitando aproveitando esse momento aí rasgando seda do Fernando as vezes conversando até conversando até assim no normal aí as vezes eu tô conversando com ele no whatsapp ele dá ele dá dica que é coisa que as vezes a gente tá precisando ouvir cara e as vezes ele sem perceber ele já me deu essa semana mesmo a gente conversando Fernando você deve lembrar de coisa que a gente às vezes aprender aprender a falar e as vezes a gente não né e você fala não peraí o Fernando tem razão isso aqui as dicas dele são espetaculares mas a gente tá sempre aprendendo sempre aprendendo quem acha que já sabe tudo você sabe o que acontece sempre tem não e essa agora eu vou falar agora eu vou falar dá licença opa é porque é o seguinte essa aula de quinta toda quinta 8 e 15 até é bom convidar esse pessoal que tá com a gente aqui é uma aula de quinta mas não é de quinta categoria de altíssimo nível é aula de quinta feira 8 e 15 da noite quinta feira eu aprendo também porque é o seguinte eu coloco as pessoas aqui comigo igual vocês estão aqui e a gente pratica junto e tal e as perguntas rolam e o papo flui e eu aprendo cara tem coisa que eu falo assim mas eu não tinha pensado nisso aí eu vou anoto isso aqui vai pro meu curso lá e tal toda quinta eu ponho a turma aqui e todo domingo 11 da manhã eu faço uma live só eu aqui aí eu vou vou explanar um pouco sobre marketing digital também além de oratória né presença digital porque a gente tá nesse hoje o mundo tá isso aqui gente é o mundo nosso a internet é o é o a nova comunicação é aqui eu costumo dizer que assim o novo normal né entre aspas exige uma nova comunicação então o pessoal tem que adaptar isso aqui e eu tirei como missão eu levo eu levei o rádio pra internet pra 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 entrar nessa nova onda isso essa nova onda o que você falou aí Fernando eu peguei isso aqui como uma missão cara vamos lá eu tô aqui a energia ô Fernando ela só existe quando ela tem a atratividade do positivo e negativo né a gente só evolui com as diferenças né positivo e negativo então quando você fala assim que você busca energia é isso mesmo cara todos nós que buscamos energia você entendeu agora só duas coisas que eu queria falar duas coisas a egrégora energética é a primeira é eu achei o fusquinha da rádio você achou? puta merda deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui Renatão ó aí olha lá olha o mirão olha o mirão cara véi olha só olha o merda véi eu achei olha aqui olha direita olha só os créditos olha os créditos eu vou falar um negócio pra você tem uma coisa aí que vocês não sabem eu acho que só eu que sei qual que era a marca do rádio que a gente transmitia dentro do Fusca avoteu não lembro avoteu 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 era um rádio cinza e o transmissor era um telavo que é do mesmo grupo avoteu que é o universo da palavra tu é especialista na praia eu vou lembrar eu lembro que era aquele que parecia de polícia mas uma coisa que eu acho primeiro é essa imagem o Clever sempre é muito ligado em marca essas coisas eu não aguardei essas coisas cara isso aqui eu tenho na verdade eu fotografei e eu perdi eu tenho tá aqui em casa em algum lugar tá bem guardado é um como é que é um folder da rádio cacique cara que mostra a programação da rádio pesquisa e tal isso é esse papel tá aqui eu fotografei eu lembro que eu tenho as fotos aqui quem tem um material bacana também antigo é a marida a esposa do João Costa uma hora eu vou pedir pra ela mandar pra mim eu vou mandar pra vocês ela tem muita coisa do Alvorada ela também a rádio cultura que fez um LP que tinha a galera tudo da rádio cultura na LP naquela época era um negócio assim fora da curva olha aqui quem tá escutidinho acompanhando a gente Ronaldo César olha lá nosso mestre esse é nosso mestre olha ele aqui ele tá aqui peraí deixa eu pôr você aqui Renato olha que meninão olha que meninão olha que meninão olha lá meninão olha olha o galão olha a cabeleira de Ronaldo César ele é o galão aquele dióxido aquele que era vereador que não era guarido é o Carlos Machado Carlos Machado e esse da frente é o Roberto também que ele chamava Samuel olha o galão aí cara o Eurito Monteiro aí olha o Miro o Eurito Monteiro o Miron 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 não sei quem é tricolor deve ser ele tá aí olha só olha só que é o Fusca olha só que é o Fusca tinha três caras sentados num para-choque do Fusca aqui ó a ficha técnica é ele Ronaldo César Borges direção de programação então isso aqui na verdade esse folder ele é do Ronaldo eu preciso só achar porque eu vou dar pra ele esse negócio aqui mas eu não consigo achar o Amir Camargo cara esse da frente aí o Amir Camargo tá falando aqui o Amir Camargo não rapaz o Amir da minha época não é possível porque tá aí peraí não é Amir Camargo o Amir também era fera hein cara que você era bom o Amir é bom era não é né ainda é tem que chamar o Amir pra participar com a gente o Ronaldo sabe quem é quem aí o Ronaldo sabe o Ronaldo sabe o da esquerda não é o Miron não não o Miron é aqui eu chamei ele pra entrar aqui mas ele gente isso aqui tá parecendo isso aqui tá parecendo aquele esperito aquele esperito assim esse aqui não esse aqui tá com a camisa do Fluminense esse aqui esse aqui é o Euripides você sabe o Euripides aí na frente Euripão Euripides Euripides lá na Onda Viva o operador o Amir eu acho que é esse de óculos aí do lado do Euripides não é será que é ele parece ele mesmo dá um zoom aí Renato dá um zoom aí tem que dar um zoom aí parece que ele tem cabelo preto não é ele parece olha lá não não pode ser quem que é esse cara aí não tá parecendo o Mick Jagger não o Ronaldo sabe o Ronaldo fala pra gente entra aí Ronaldo entra Ronaldo a gente já tá quase na hora de fechar gente pelo amor de Deus quase que as horas de live uma hora e quarenta de live já aqui vai ser interessante que é o seguinte a hora que acabar a pandemia ó a gente tá fazendo live pra contar história de rádio né de épocas e tal quando acabar a pandemia a gente vai se encontrar pra falar histórias de live é vai ser o inverso aí nós vamos fazer uma live do churrasco todo mundo bêbado vai ser a mágoa beleza isso Cazuza aqui ó até o Cazuza então agora isso que fala centro espírita mesmo Cazuza não é o da foto lá o cara devia ter o apelido de Cazuza esse eu não conheci não né da minha época parecia com o Mick Jagger parecia parecia mesmo a Múria tá falando que é o Amir Camargo sim Amir Camargo sim é você é um irmão dele viu Múria nossa o Amir tem uma a Múria tem que entrar o Múria tem que entrar entra com a gente Múria você tem história pra contar pra nós né menino que timidez é essa se alguém eu chamei a Elô eu chamei a Elô pra participar a Elô tem vergonha é tímida pra vídeo ela não gosta de vídeo ah o Cazuza tem muitas histórias operador ah o Cazuza a Elô tava em Caldas 9 com a minha esposa eu fui com a minha esposa lá em Caldas 9 fui lá na Elô né passar eu dei uma champanhe a minha esposa a minha esposa a Elô ficaram se gravando as duas caem tontas igual a cabaça velho eu não conseguia voltar pro hotel velho as duas as duas as duas bebe junto que eu nunca vi Elô gente muito boa vocês estavam falando mais no início a respeito de das músicas em inglês agora eu lembrei eu tava esquecendo o nome dele o Cláudio Barbosa vocês lembram do Cláudio Barbosa em Conzeirão também grande Cláudião o Cláudio Barbosa que você não talvez ele foi anunciar eu esqueço o dia que eu dei carona pra ele na minha CG minha CG custou subir aquela subida do bairro do Bosque ele quer já sempre foi pesado Cláudio Barbosa é como é que era pra vocês o seu canal um dois Cláudio Barbosa Cláudio Barbosa Cláudio Barbosa 4 4 4 4 4 Blanche é a Múria tá aqui ó tô no telefone gente sem PC vai mas isso aqui entra pelo telefone Nós entramos todo mundo com o celular É pelo celular que está entrando Não tem desculpa não Clica no link aí, morena Clica no link e entra pelo menos para falar um oi E contar a verdadeira história de Renato Cebolinha Gente, mas que bacana Esse papo nosso, que legal A impressão que eu tenho Que eu estou aqui sentado Aqui na minha casa É que vocês estão aqui na minha casa comigo Que bacana, eu fico muito feliz De vocês terem aceitado o convite E já é o nosso terceiro encontro Que a gente senta aqui Eu estou virando Você já é sócio do clube Parece que o Renato travou A não Acho que a internet O Renato tinha travado Ele congelou na tela do celular Já já também Está tudo vacilado E aí vai ficar mais fácil Vamos ver se no próximo encontro Se o Renato vem E a gente reúne essa turma E leva barraca Acampa nessa gramada Da sua casa Pai, casa lá tem lugar bastante Vocês conhecem Porque se acampar lá Eu posso beber Porque toda vez não posso beber Tem que pegar a estrada depois Tem que pegar a estrada de volta E o menino seu tem carteira ainda não, Horácio? Tem, tem, tem Bom, é só eles Outros meninos podem dirigir, ué É, ué Cara, esses encontros são massa demais Ele vai ter graça na próxima Eu entro se Deus quiser A Múria falando É, então tem histórias para contar de Renato Cebola Tem treta aí, hein Tem treta nesse negócio aí Muito bom É Gente, é vacina, hein Vamos pedir para todo mundo aí se vacinar, né Que a gente ainda está vendo Sexta-feira agora Sexta-feira eu tomo a segunda dose já, cara Sexta-feira eu já tomo a segunda CoronaVac já É, bom demais Eu tomei a primeira dose da Pfizer E já tomei a vacina da gripe, viu, gente Porque eu tive comorbidade Mas a da gripe está liberada para todo mundo aí já É, a da gripe liberou, né Mas a da gripe não pode agora Porque eu vou tomar da CoronaVac sexta-feira Não pode misturar, né Opa Você tomou a vacina, ô Renato? Porque os jornalistas de São Paulo chegaram a tomar Renato, você tomou já Tomei, tomei Aqui é pela idade De jornalista não tem esse boi, não Você tomou qual aí? Qual que você tomou, Renato? Estou com 46 Eu tomei a Janssen Ah, Janssen? Você é uma dose só, pô Então já Eu dei lá pra que eu peguei a Janssen Você é daqueles Illuminates lá, Illuminates? Você trabalha na grama, você é Illuminates Não tem cobertura, não? Renato, você tá igual os outros que nós tavam falando A carcassinha tá acabada também Só a estrada de chão pra amanhã Renatão, você não foi de Fusca igual a Sandra, não? Não, não Vacinar de Fusquinha? Não, não Renato, você não conhece minha irmã? Não, minha irmã mora em Naraguari Chama Nádia Nádia Mora em São Paulo Chama Nádia Você não conhece ela? Não, mora em São Paulo aí também Nádia A Nádia É pertinho você em São Paulo Tem um ouvinte aí em São Paulo aí Nossa amiga Leila aí Tava ouvindo aí, viu? O dia que eu for aí, Renato Vamos tomar uma, viu? Ela mora na Vila Olímpia, tá? Vila Nova Conceição Vila Olímpia, Itaim Bibi É perto da TV, vamos, vamos É, é Vamos, se não teve aquele encontro lá em Cuiabá Vai ter aqui Eu tô agendando pra ir em São Paulo E esse ano ainda, na Casa do Cebola Acho que esse ano eu baixo na Casa do Cebola Vamos juntar O dia que eu for em São Paulo Eu vou na Casa do Cebola também Pô, vamos juntar todo mundo Vai pra São Paulo, na porta da TV E aí nós chamamos o Renato Leveu pra comer Leveu pra comer E aí Nós saímos do almoço Eu falo Ele pagou É pagar a conta aí, velho Eu só quero saber Como é que é essa história De levar o Renato pra comer Se ele vai concordar Como é que vai ser Vai ser o de cada vez Opa Depois daqui é do Roberto Souza Gente, ó Não faz o YouTube Se eu devia queimar meu canal Se eu devia queimar meu canal Ele não vai nadar em São Paulo Cara, depois da quinta taça de vinho Só sai sair bobagem aqui agora É, eu acho que tá na hora de parar a live, hein Eu já tô na minha segunda garrafinha de água aqui, ó Ó Alguém tá chamando aí O que é isso? Algum celular tocando aí É o diretor Fernanda, você tá em Uberlândia? É? Você tá em Uberlândia, Fernandão? Eu tô em Uberlândia, eu tô em casa Ah, tá O Jefferson tá em Araguari Horácio em Araguari Renatão em São Paulo E eu em Uberlândia São Paulo Show Gente É, vamos fechar, né Vamos ver as vidas aí Uma hora e quarenta e cinco de live, hein Já tá redondado É, já tá bom demais Uma hora e quarenta e cinco Será que esse negócio Uma hora e quarenta e cinco de live Sabe por quê? Porque a gente é comunicador Fala muito Sabe por isso? Também Se você segurar mais isso aí Você vai ser processado Uma hora e quarenta e cinco É questão de doze no ar, velho Chega É Não, e tem outra coisa Eu só te falo que já tem o jogo da Argentina E estamos esperando a Argentina Na final da Copa América, hein Não, e assim Uma hora e quarenta e cinco O mais legal é que o pessoal Acompanhando a gente aqui, ó A vidinha tá em todas O Renato Até o chefe do Renato O Renato O Renato O chefe do Renato Acabou de ligar É bom Você assistiu Você saiu O João O cara da Globo ligou O que você tá fazendo aí? Direito de março Você só pode aparecer três minutos, caramba O João O Jefferson acabou de fazer o Renato Agora eu vou falar a verdade aqui Não, agora eu vou falar a verdade Vocês acham que eu não tenho autorização da Globo Pra pôr o Renato aqui? Acham Eu tenho um e-mail da Globo Autorizando o Renato a participar da minha live Você acredita? É? É sério? Não, não acreditamos não Sério? Você não é pouco barril não Você é o barril chefe Não, é sério Eu, eu, eu Quando eu convidei Assim, a gente não pode falar Quando a pessoa não tá presente, né Então vamos esperar o Renato voltar Só pra gente fechar com essa parte Então eu vou te falar que eu sou mais Eu sou mais privilegiado que você O Renato já participou de um programa meu Na Vitoriosa Durante três horas Agora foi só uma hora e quarenta e seis Tô ganhando Não, mas aí é rádio, né Rádio O Fernando Cortez Tem coisa pior do que ciúme de homem? Meu Deus Não, eu vou Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô lá Eu tô lá Já tá virando aviadagem total Já tá virando aviadagem Não, gente Olha aí Não vamos falar essas coisas Você tá virando aviados Ué Você não pode falar não, ué Minha bateria tá cruzando aqui Que tá acabando, velho Vou ter que pôr um negócio pra carregar Senão vai desligar comigo aqui no ar, hein Você vai Você vai Eu falei pra mim O Renato Eu vou ver o chefe dele Deixa eu pegar um carregador aqui Porque só vou sair pro ar sem ninguém entender o que aconteceu Vai falando aí Ei, Fernandão Oi Eu como só vendo pó e pedra Você não precisou pegar a autorização de ninguém, né E eu só vendo E eu só vendo coisa enrolada e picareta Eu vou vender pó e pedra, pô Vou fazer o quê, né Não, mas aí vocês vão quebrar a minha empresa aqui O Fernando Cortez Você sabe que eu vendo lá Além da Belga Eu represento também As ferramentas daquelas duas caras, sabe Aquelas antigas Duas caras Que é picareta Você só mexe com o quê? Só com produtos enrolados e picaretais É, olha E cercou, tá cercado, né Quando os caras abordam a gente Falaram, ó, cara Você tá sossegado Carro isso, aquilo Cara, eu vendo pó e pedra Isso aqui é o quê, né Se o cara aqui, ó Vendo pó e pedra Você sabe que eu só mexe com tóxico Porque esses produtos pra lavoura É tudo tóxico É tudo tóxico Olha aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó A prova Eu vou compartilhar aqui, ó Quer ver, ó Depois dessa Nós falamos do Renato Só falta o Renato Encontra a prova Aqui o e-mail aqui, ó A segunda empresa Que você me tirou do serviço Olha aqui, ó Olá, Fernando Boa tarde, tudo bem? Autorizado Pode combinar diretamente com o Peters Beijos e obrigado, ó Sério? Gestão de elenco Cristiane lá da Rede Grobo Olha Eu achei que você era Ela liberou Eu achei que você era um barrilzinho pequeno Você é 200 litros, enfim O que que é isso aí, Fih? O Renato tá vigiado demais aí Ah lá, tá acabando a bateria do Horácio já, ó Eu só preciso da autorização da esposa O resto É, agora eu não tô entendendo Onde que foi parar esse povo aí Que sumiu da live O meu é o Vê se tem alguma música de fundo aí Não, só esperar o Renato vir pra ir embora É, só pra despedir Mas eu tive que Deve estar com o Boninho lá Eu tive que buscar autorização Pra ter o rapaz aqui com a gente É isso, hein É Ó, consegui salvar o tempo Só tinha 6% de bateria Eu não queria falar Não, mas o meu é gestão de boteco Que você esqueceu de pegar do meu também O gestão de eleito é gestão de boteco Ei, gente Vocês vão complicar meu canal aqui, hein Não, por quê? Eu não posso aparecer assim Ô, Fernandão Eu não posso aparecer assim constantemente Não nesses mesmos horários Não, porque se o oficial de justiça me achar aí Me pega e me pega Você pode mudar Vai te descobrir aqui E vai aí na hora Ô, gente, vamos fazer um combinado Vamos fazer um combinado da próxima Deu uma hora, tá bom Porque depois só de uma hora O povo já começa a desmolar Ó, se eu sumir aqui Acho que a bateria aqui tá dando zebra, viu Tá dando 2% aqui É, não, já vamos fechar aqui Agora nós vamos ter que ficar parados Esperando o Renato voltar Pra despedir, né Não, vamos fazer silêncio Todo mundo vai lá pra cima assim E o cara nem colocou a Sideway to Heaven pra rodar, hein É, o Faro S acabou É Olha lá, ele lá Voltou, ó Ó Ei, olha lá Renato tá com Ou tá com o editor dele de vídeo É, dona Não, tem uma Tem um editor Tem alguém mais poderoso na área ali Dona Erika Deve ter chamado o cara Ô, pô Era só Era só uma hora de live, vô Então tá Isso aí eu já sei O que é esse padrão aí Tá conversando com o pessoal lá Revisando texto Revisando vídeo Vendo que tá pronta Tá com o editor de texto Editor de vídeo Autorização eu tenho, né Então Esse não é o problema Não é a Globo não Tinha, né Na verdade tinha, né Depois de hoje Vamos lá A Moura tá falando que acabou o vinho Não, acabou não Aqui, ó A bateria que tá acabando O vinho tá aqui, firme Ó A garrafa Não, foi quase uma garrafa de vinho, vô Olha aqui Sobrou nada do vinho Ah, Cristiano Ciúme de homem foi ótimo Ciúme de homem É, o chefe ligou, ó O chefe ligou pro Renato Claro que ligou É o chefe O cara pra levantar, desesperar Acho que é melhor nós ir embora Que vai que ele fosse É, eu acho que o Renato Assim, eu acho que Eu acho que o seguinte O Jefferson causar duas Dois desempregos do Renato É foda, né Não, é brincadeira, velho Exatamente Já foi um na Rádio Alegria Agora da Globo não, pô Aí não Não, da Globo não Aí, pô Aqui, Jefferson Olha essa Como é que eu vou conhecer a Globo Depois se o cara sai de lá Mas um dia vai ter Vai ter plateia Nos botecos Pra ver o Jefferson Na live Mas um Um tá tomando cerveja O outro tá tomando vinho O outro tá tomando cerveja Escondido no potinho Que fala que é água também Não, mas é água Aqui, ó Água 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 É água Eu não fiz merchandise aqui, ó Eu não fiz merchandise Não acredito Eu não fiz merchandise Não, eu vou Você viu Não, eu quero que você coloque O comentário da minha sobrinha Tiara Aí, bota aí Bota aí Bota na tela Bota na tela Rapaz, Tiara Tem um amigo meu Tá grudado aí até agora O Marcelo O Luciano O pessoal nosso aí Não teve ninguém falando mal de nós aí não, Fernando Não, eles vão me contar depois O Fernando Tem a Chile E os primos Ninguém xingou nós aí não, Fernando Como é que é? Ninguém xingou nós não, Fernando Cunha Não Não tem motivo pra xingar não Aqui é só alegria Não, você Não, já foi alegria Depois virou Alegria Depois virou Depois virou outro nome Renato, você foi o cara que incentivou Me incentivou 17 anos a entrar no rádio Você sempre será inspiração pra muito Só tenho a agradecer a você Eu sou fã até o fim Tenho muito orgulho de você, meu amigo E é grande Múria A Múria tem um filho Ou coisa parecida que é músico Ah, o homem voltou Ele está de volta Ele voltou A gente está esperando que você foi embora Ligou o jogo, cara Mas não acabou esse negócio ainda, pô? O diretor da Globo te ligou aí Falou que o Como é que é o negócio aí? Não, agora vou contar Renato, eu falei que era o seguinte Ou era o editor de vídeo Ou era seu produtor Qual dos dois que você está falando? É o chefe É o chefe de certo a isso, né? É, ele viu na live E falou o que você está fazendo nessa live Aí eu expliquei pra ele Não, não Renato Eu tenho a escolha pra ele Você já explicou pra ele Ele mostrou pra nós aqui, Renato Seu negócio de gestor de talentos Eu falei que você não pediu o meu gestor de botecos Que é o meu Gestor de talentos Esse é o nome Não, é o gestor de elenco Você já contou pra ele Quem é o chefe no corpo humano? Você sabe quem é? Quem? Ó, eu vou ligar o áudio Cuidado que ele fala, hein? Cuidado que ele fala Pra apertar o negócio aí O cérebro O cérebro falou Falou pro corpo humano assim Ó, eu sou o chefe Porque eu colgando todas as ações Eu faço isso, faço aquilo Aí as pernas As pernas Falou assim Eu sou O chefe sou eu Porque sem eu Ninguém caminha Aí os braços Não, o chefe sou eu Porque sem eu Ninguém pega nada A boca Foi indo, foi indo De repente Escutaram uma vozinha Lá do fundo Assim Era o Na hora do botão aí O chefe sou eu Aí todo mundo Deu risada Meu amigo Ele parou de funcionar O cérebro ficou febril As pernas não andavam As mãos tremiam Você entendeu? A boca só saia Uh, uh, uh Né? Então quando você chegar Pro chefe Você explica pra ele Ele é o chefe É o Tá, morreu o assunto Morreu o assunto Beleza, morreu o fedeu Você sabe Só pra encerrar Sabe essa morreu o fedeu, né? Não, depende Essa é pra encerrar Olha o locutor Não, essa aí dá pra deixar Até o final Tiarinha, Tiarinha Minha sobrinha falando aí Viu? Tia, sua irmã Mais linda Te mandou beijo Claro, minha irmã Taninha lá em Uberlândia Minha sobrinha Tiara Também Falou Mais linda que você É qualquer um O cara é locutor de raro Beleza 5h32 da manhã Vamos acordar Vamos pegar o galo de pijama 5h32 Agora tem morrinhos Né? Daqui um pouco A gente vai tocar Tunique e Tinoco Mas agora tem nota de falecimento Nossa Não, pegar o galo O galo de pijama foi top Vou pegar o galo Mas ô Renatão Eu tive que mostrar pra turma aqui Não, mas não acabou piada nenhuma Não acabou piada Ah, o cara desculpa Não Ele cortou a música A família de Teobaldo da Silva Comunique seu falecimento Ocorrido ontem Na fazenda Santo Antônio Município de Morrinhos Saindo o férito logo mais Às 20h Às 14h Da Avenida Brasil 242 Informou o funerário Nossa Senhora da Guia Aí dá um silêncio Beleza? Morreu? Fedeu? Agora tem gine gênio no salão 5h35 E a propaganda Beleza Vulnerário é a Nossa Senhora da Guia Sua tristeza é a nossa alegria Agora vamos embora Pelo amor de Deus Vulnerário falando Tá lá 30 anos Espantando gente da terra Já tá comprometendo o canal do Fernando aí É, vocês vão me complicar Ó, a gente pode fazer o seguinte Vamos marcar o almoço depois Churrascaria Boitesil Só tem arroz O boi fugiu Boa Então tá, gente O Renatão É porque eu tive que explicar Pro pessoal aqui Que eles falaram que o seu chefe ligou Eu falei Não, eu tenho autorização Pro Renatão estar aqui Não Aí eu mostrei o e-mail aqui Autorizado aqui, ó É todo dia pepino Todo dia pepino É, autorizado aqui A menina lá da gestão Não, mas eu quero dizer Mais uma vez Que é um prazer grande Estar aqui E ouvir histórias De gente que eu admiro E, enfim É muito legal participar Infelizmente eu não tava na outra Porque expliquei Não, tranquilo Estou em todas aí Pode chamar E na primeira Você não podia tomar vinho, né Hoje você É Se soltou Se soltou Então tá, gente Aí Vamos fazer o seguinte Vamos deixar mais ou menos Marcado aí Pro começo de set... Agosto, né Julho Agosto Começo de agosto Pra gente fazer uma outra aqui Tá? Voltei pro outro Desço, bater palco E essa galera Que tá assistindo aí Já dá um jeitinho Múria A Elô O Nivaldo Lá também Da Parnaíba Essa galera toda aí O Joey Eu toquei no assunto É, o Joey O Joey entrou e não deu certo Desculpa pro cara Que tirou o relógio de lá, né Qual o cara? Lá da alvorada Tirou o relógio Relógio da hora, né Que aí Aí o que você falou Da hora certa lá O que você improvisou? É, o que você falou? Quem foi o filho da puta Que tirou o relógio? Não Não Chega Não, o O Cunha Fazia sacanagem Com a hora certa Na rádio cidade Você lembra disso? Não, ele falava A hora certa Agora faltando Por exemplo Se era Duas e meia Ele falava Faltava uma hora e meia Pras quatro horas da tarde Eu só tinha que assassinar Pra entender que hora que era aquilo Vamos supor Era quinze pras duas Eu falava Quarenta e cinco pras três Você lembra uma época Que a gente A gente trabalhava na FM E você tinha que ir na M Pra ler os notas de falecimento Né Do Já me sacanearam Com esse negócio Os caras tiravam a calça Mostravam a bunda Estava lá assim Nota de falecimento Era o de menos Que eles mostravam Aí João Tassil Comunica O falecimento O cara tirando a bunda Dançando Nossa, é sacanagem Eles fizeram isso Na rádio Cacique Uma vez Eu fui ler uma nota De falecimento O cara começou a fazer eu rir Eu parei no meio Não dá É difícil Mas a gente Ficou adulto Deixou de ser moleque Hoje a gente Não faz mais isso Né, gente Aqui, ó Falando pra chamar O Renato Carioca Anderson Magrão Amir Camara Magrão, Magrão Tinha que vir mesmo Tem que ter o contato Desse pessoal aí, gente Não, o Amir eu tenho Contato dele O Roberto Souza Também eu tenho Mas o Amir é mais assim Na dele É mais difícil Convencer ele Mas a gente tenta Acabei de pegar o contato O Magrão ontem Ele tá lá E já tá aí Magrão, Magrão eu tenho Magrão tá na TV lá Magrão, Magrão O Roberto Souza O Amir tem contato Eles todos O Magrão mesmo Anderson Moura É, 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 ué Então tá, gente Obrigado demais Fiquem com Deus aí Valeu Duas horas de live Duas horas Não, e duas horas Não pico assim De um ponto de audiência 100 mil pessoas aqui Obrigado aos amigos Que estão Vou ranquear no YouTube Hoje, hein Pela paciência, né De estar ouvindo a gente Mas é muito bom 100 mil pessoas reclamando Obrigado Hoje eu vou ranquear no YouTube Pode ter certeza João Neto tá rindo ali Morreu, fedeu Aí, ó Tem base Não pode Beleza 5,32 Morreu, fedeu Tem giri gênero no salão Caiu o palco O palco caiu Então tá, gente Fiquem com Deus, tá Foi show E a gente se fala aí Foi demais, valeu Renato, a camisa de São Paulo, Renato Vou te cobrar todo dia Agora nesse negócio Vou arrumar, vou arrumar É tua Valeu Então tá Então valeu, gente É o buraquinho aí É, buraquinho não Botãozinho vermelho aí Saiu do estúdio Ruim É pra apertar o botão vermelho aqui O outro apertou o botão vermelho Para de beber, Horácio Para de beber, Horácio Para de beber, Horácio Vai, 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 vai Tchim, 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 tchim Ai, gente Olha aí, que bonitinho Então tá, gente Obrigado, viu Até a próxima aí O próximo encontro nosso aí Um bate-papo legal Valeu Valeu quem tá com a gente Valeu quem tá aqui nos comentários Quem tá no chat participando, né Valeu os nossos amigos locutores Que não puderam participar ao vivo aqui De uma forma ou de outra Não puderam participar Obrigado àqueles que entraram e saíram Audiou e que entrou Não deu problema Ele deu problema no áudio lá e tal Mas aí no próximo encontro É importante ter você aqui Viu, meu amigo E a gente se vê Tá? Por aí Valeu, Horácio, Polva, Renatão, Fernando Valeu Enfim Todo mundo com a gente aqui Valeu, Horácio Deixa eu só colocar o banner aqui Pra tirar a transmissão Pra fechar E dar um tchau pra essa galera Que ainda tá com a gente aqui Abraço Até mais Tamo junto Até debaixo d'água, hein, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau